Mais de 8 câmaras, cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras, cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Todos os participantes deste importante evento. A província de Luanda sente-se orgulhosa por albergar esta conferência de negócios desportivos que vai juntar agentes desportivos para debates e trocas de experiências, salutar para o desenvolvimento do mercado desportivo. Sabemos que estão aqui representadas empresas de referência, bem como outras instituições com intervenção direta e indireta do mercado desportivo, que farão desta confenda um espaço privilegiado para partilha de conhecimento, estratégias e habilidades entre os dirigentes, treinadores, agentes desportivos, o que vai certamente contribuir para a melhoria do desempenho competitivo e valorização dos nossos atletas, bem como na identificação de oportunidades de investimentos para o mercado desportivo agulano. Permitam-me igualmente felicitar a organização desta conferência de negócios, que, com esta ação, contribui igualmente para a melhoria do nosso desporto. O Governo da Província de Luanda reafirma aqui a total abertura e disponibilidade em trabalhar com todos os agentes desportivos, na criação de melhores condições para a prática desportiva, tendo em conta a sua importância como fator de inserção na sociedade, como fator de promoção de igualdades, de participação na vida social, como fator de tolerância, até de aceitação das diferenças e de respeito pelas regras. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos à nossa província e os nossos agradecimentos por escolherem Luanda para acolher este importante evento. Esperamos que surjam mais iniciativas do gênero para o bem-estar do nosso desporto e da nossa sociedade em geral. Graça aqui, Dila, Tua Pandula, Tua Tondele, Bote. Muito obrigado. Obrigado, Doutora Tatiana Tereza Tomás Moraes Nguta, por essas palavras de boas-vindas dirigidas ao nosso auditório. Agora sim, estaremos chamando e convidando Sua Excelência Secretária de Estado para o Desporto, a Doutora Tereza João Olundo Oliveira, para então fazer o discurso de abertura da terceira edição da Conferência de Negócios Desportivos de Angola. Vossa máxima bênção. Vou pegar aqui o gelo, Paulo. Foi disciplinada. Foi nada com uma pessoa que atrasou o evento. Nós discutimos, assumimos as falhas. E temos sentido de saber por 10, mas agora não. Não fui eu, eu estou aqui desde as 9 horas, lá fora. Por isso? Muito obrigado. Eu tenho aqui dois tios, tiraram o hipotismo. Dois tios ficaram todos os mais velhos, eu não posso fazer esperar. Posso? Obrigada, obrigada. Peço desculpa, mas agradeço o tempo que esperaram pelo início do evento. Estamos aqui para seguir. Esse é um discurso. Eu vou continuar a esperar de vocês um espírito desportivo nestas minhas leituras, porque não é um discurso tão formal assim. Meus disputistas não somos, por natureza. Por isso, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Digna direitora do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, doutora Tatiana Moraes Buta, em representação e sua excelência, governador de Oanda, engenheiro Manuel Lóman. Caros promotores da mídia claca, caro responsável deste evento, Paulo de Angola, digno representante do Comitê Olímpico Angolano, caros membros de distintos ministérios, de distintos departamentos ministriais, estimados convidados, todo o protocolo observado, minhas senhoras, meus senhores. Quero aceitar as calorosas saudações em nome de sua excelência, ministra da Juventude e Desportos, doutora Palmira Leitão Barbosa. Nestas breves notas, queremos agradecer ao convite formulado pela mídia claca para a abertura desta magna conferência de negócios desportivos angolano, com a presença de ilustres figuras que brindam e participam em temas que refletem a nossa realidade e o desafio para o desporto em Angola. O desporto é considerado como um dos maiores fatores de desenvolvimento e de inclusão social, cuja formação estimula a massificação melhora a qualidade de vida da sociedade, bem como contribui no desenvolvimento econômico de um país. Por isso, a mídia claca, dentro das suas ações, programou para este ano 2023 esta terceira edição da conferência de negócios virada para o desporto com tema pertenente, cujo lema o desporto é negócio. Minhas senhoras, meus senhores, felicitamos a iniciativa e olhamos este momento como ocasião para refletirmos o desporto em Angola e como uma janela de oportunidade para o negócio e que os debates surtam efeitos desejados. Trazendo para a bola avisando que o desporto é um verdadeiro negócio. A exemplo de outros países do mundo afora com particular destaque é a Europa. assim aproveito para reforçar e encorajar o empresariado a apostar no desporto. O Ministério da Juventude e Desporto no âmbito da sua ação continuará a apostar todo o apoio técnico, metodológico institucional pois entendo que atividade desportiva reforça e promove a formação de valores capacita talentos para além de gerar emprego. Com estas palavras declaro aberta a confenda da saque dila tua patula muito obrigada. Obrigado Excelência Doutora Tereza Olundo de Oliveira Secretária de Estado para o Desporto em representação de sua Excelência Ministra da Juventude do Desporto Doutora Palmeira Leitão Barbosa Dizer que teremos vários momentos atrativos em que teremos indivíduos que vão poder partilhar ideias relativamente aos vários assuntos que foram agendados para esta terceira edição da Conferência de Negócios Desportivos de Andola Dizer apenas que teremos a partir das 10 horas e 10 das 10h35 Desporto e Negócio que será o preletor o presidente do IDS por grupo Dr. Wilson Faria teremos ainda outros preletores dizer que é chegado o momento de despedirmos as nossas individualidades vamos pedir mais uma vez que os caros convidados ok reza o nosso programa que neste preciso momento gostávamos de convidar o Dr. Wilson Faria para se juntar a nós para então entrarmos já no nosso primeiro assunto a ser abordado que é desporto e negócio até que ponto é que o desporto entre as várias modalidades passa a ser um negócio estaremos percebendo com o nosso preletor ele que de um tempo a esta parte tem vindo também a mostrar que de facto o desporto é negócio vamos poder ouvi-lo e também podermos perceber aquilo que é a realidade de Angola a realidade sul-africana a realidade por exemplo de Marrocos Portugal Brasil só assim que sairemos de cá todos com uma ideia mais vamos assim dizer completa daquilo que é o desporto como negócio dizer apenas que nesta primeira preleção são 20 minutos e nós vamos cronometrar o tempo algumas intervenções no âmbito daquilo que é o tema desporto e negócio tenha bondade mais uma vez do dia podes conduzir a partir do tempo podes conduzir daí podes seguir podes conduzir a partir do tempo bom o tempo está a contar o tempo já está obrigado mais uma vez bom dia bom dia bom dia antes de entrarmos diretamente no tema eu gostaria de quebrar um bocadinho o gelo conforme fez a nossa Secretaria de Estado nós somos esportistas e essa sala está muito gelada o pessoal está todo apreensivo e não é isso que nos trouxe cá certo? nós viemos cá para falarmos conversarmos e partilhar ideias, mas a sala está toda apetissiva. Eu gostaria que cada um de nós virasse ao colega ao lado, dê-se um cumprimento forte, para ver se mudamos aqui o circuito. Sim, está muito... Bom, separamos um bocadinho. Pronto, vamos a isso. Olha, o tempo já começou a contar, já me deram claro o sinal, e nós vamos rapidamente tentar resumir ao máximo. O desporto é negócio. O que é o desporto? Qual é a origem do desporto? Como surgiu o desporto? O que é o negócio? Como surgiu o negócio? O desporto, como é o subejamento por todos nós, é uma atividade física que nós praticamos. O desporto surgiu, tem a origem na França, o tema do desporto, e o negócio, como é o subejamento também por todos nós, é toda uma atividade que nós fazemos com fins lucrativos. Este é o negócio. Qual é a relação existente do desporto e do negócio? Nós, desde o início do princípio, vai, do século XV, tínhamos o desporto puro e simplesmente como uma paixão. As pessoas iam aos estágios, ver qualquer atividade física, futebol, basquetebol, e ficávamos puro e simplesmente na paixão. Hoje, o desporto é para além da paixão. Hoje, o desporto é uma indústria. O desporto hoje movimenta milhões e milhões de dólares na economia do mundo. Eu gosto muito de falar de exemplos locais, exemplos práticos. Infelizmente, e devo cá parabenizar a Sra. Deputada do Estado, bem como em representação da Sra. Silêncio, a Sra. Ministra do Estado, a Sra. Ministra dos Desportos, bem como a Sra. Diretora do Provincial dos Desportos, está doada a representação sobre o governador do doada, porque quando ouvi que vão se retirar já da sala, eu fiquei triste. Este é um assunto que não é sobre os desportistas, certo? Este é um assunto de estágio. E o que nós viemos aqui tratar, mais do que qualquer uma ou outra coisa, é exatamente as ideias para fazermos com que o desporto em Angola seja algo vendável, seja algo lucrativo. É isso que viemos aqui tratar nestes três dias. Não viemos aqui simplesmente mostrarmos as nossas performances, não. Viemos aqui falar e para eventualmente sairmos daqui com alguma coisa e implementarmos o nosso dia a dia. Ora, isso não é possível fazermos sem a presença do Estado. Então, eu acredito que a nossa agenda é vasta, é cheia, mas é necessário que gastemos um bocadinho de tempo cá, porque no final do dia o Estado também vai buscar algum aqui no desporto. É evidente que terá que investir, como qualquer uma atividade, qualquer uma outra atividade que nós fazemos. Temos que investir primeiro para amanhã e hoje do Estado. Ora, no caso concreto de Angola, eu tenho dito que o nosso desporto é falido. A nossa forma de financiamento do Estado para o desporto temos que repensar. Nós, na estação, temos que ter a capacidade de assumir que o atual financiamento para o desporto é falido. E é tão falido que, recentemente, todos os desportistas a nível nacional cá, tivemos um certificado de incompetência. O senhor presidente da República, quando dizia que não percebe como é que o desporto nas outras atitudes dá alguma receita. as coisas sem alguma consideração, osbros das speaking-beam, como a influênciacedora é uma das outras atitudes que viviam. São partidos que podem pegar nenhuma referência. Não há денег! Vamos obter nenhum ponto. Mais literalmente, o ponto de vista já é um papel que existiu alegria. podemos solucionar isto? Eu quero colocar algumas ideias para tentarmos solucionar isto. Nós temos, a nível do desporto, várias formas de podermos financiá-los. Temos a questão do marketing esportivo, como esse vexamento por todos. Qualquer empresa a nível da política, do setor econômico e não só, tem de ter alguma marca. E o desporto, em função do elevado número de telespectadores que envolvem, é um vetor principal para nós termos ali as nossas marcas associadas. Algo que, infelizmente, nós, cada país, fazemos pouco. Ou se fazemos, fazemos mal. Há toda uma necessidade de nós, os desportistas, daquele que te dão financiamento. Um outro dado que faz com que o esporte seja vendável, sim, que seja vendável, é a questão da surpresa. Nós, em Angola, vamos diretamente no aspecto do futebol, nós em Angola não temos surpresa no jogo. A não ser um petro, primeiro de agosto. Tu, quando tens um jogo, numa de semana da semana, vamos aqui ser hipocletos, se tiveres um, um sagrado esperança, eventualmente, de bolo, quase só aprendes. Se tiveres um petro de luanda académica do Lubito, tu ouves logo o comentarista, o nosso colo que mais deve ficar cá, deslogou-lá 70% com o petro. Isto não tem como o futebol ser vendável, porque o fator surpresa não existe. O fator surpresa tem de existir para convidar e fazer com que as pessoas saiam do sofá, saiam do seu conforto e vão até o estádio. No estádio não pode ir apenas o adepto do petro, não. Não pode ir apenas o adepto da equipa que já sabe que eventualmente vai ganhar. Então, nós temos aqui um exemplo próximo aqui, próximo não. Cadê a Inglaterra? Quando tu tens um jogo, Arsenal, Newcastle, tu não sabes quem vai ganhar. Por quê? Porque o plantel é equilibrado. Não o faz com que todo mundo vá ter o estádio naquela perspectiva do fator surpresa. Isto vende. É isso que nós precisamos. Já gostaram de dar o tempo. Hollis, Vamos exclusively, Mas, Vamos seguir. Vamos. Não vamos conseguir. Vamos forане JASON, Não vamos conseguir chegar àquilo que é objetivo fundamental, que é o vender. Há um outro aspecto que podemos aqui dar como um exemplo do desporto em negócios, é tentarmos relacionar o nome de um determinado estádio a uma instituição. Recentemente vi uma matéria que dizia, o desportivo da Willa está com dificuldade financeira. E eu muitas das vezes questiono, nós estamos sempre, estamos com dificuldade financeira, estamos com dificuldade financeira. Nunca ouvi um clube que diz que estou com dificuldade de reunir os associados para poderem participar do clube. Meus senhores, nós temos que começar a pensar diferente. Não existe clube no mundo, não existe clube no mundo que não viva da cotização dos associados. Não existe. Nós tivemos o exemplo da Covid e vimos o fosso que o Barcelona tem a com a Covid. Quando os adeptos se chamam de outros estados, vimos o que aconteceu com o Barcelona. Tanto que inclusive desfazesse do Ness, sua joia. É uma ideia. Mas nós, os adeptos, temos que começar a encontrar metodologias e formas de financiarmos o futebol. Ou o desporto. Que é, por via das vendas de matérias esportivas, temos que vender. Temos que ter a cultura, que infelizmente no país não temos, de pagar. Para termos acesso... Gaza, está conduzindo, chega do estádio, quer entrar de borra. Não podemos ter este nível de organização. É uma mudança de mentalidade que nós temos que fazer. Para que, de facto, o futebol seja vendado. Relativamente ao Estado. Temos que repensar. Temos que ter capacidade de escrevermos e mostrarmos por há mais bem. Que temos que mudar a forma de investirmos no desconto. Para que o Estado invista. Claro. Pôs cientes que estão a investir. E amanhã o Estado vai buscar paulativamente aquilo que investimos. Onde é que o Estado vai buscar? O Estado vai buscar nos impostos. Porque vai fazer com que as pessoas vão ao Estado. Na bilheteira tem um percentual que tem que ser debitado para o Estado. Vai buscar na cotização ou na contribuição do INSS. Vai buscar etc, 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 etc. O Estado não pode ser de manhã, linguagem lá de fora. De manhã até à noite, o Estado sempre vai investir. Não existe. O Estado tem que investir uma vez e depois ir cobrar. E é responsabilidade nossa investirmos nessa situação. Nós temos muitos exemplos, temos muitas situações para falarmos do desconto em negócios. Temos várias anuâncias, mas infelizmente estamos contados. E gostarmos de ficar constantemente a dizer que já chegou a hora, já chegou a hora. Então, rapidamente estamos aqui a passar. Vamos esperar mais oportunidades no dia da manhã, eventualmente no dia da tarde. E no último dia, eventualmente, para falarmos mais sobre o desconto em negócios. Muito obrigado e boa continuação. Bem, foi assim a intervenção do presidente do ILE Esporte Clube, Dr. Wilson Faria, que remetemos aqui a reflexão sobre o desconto em negócios. De fato, podemos perceber alguma coisa. Foi super interessante perceber também algumas cenas. Bem, estarámos convidando agora aquele que é o segundo preletor, que é o presidente do Atlético Petróleo de Luanda, Tomás Faria. Ele que foi eleito recentemente o melhor gestor esportivo da época, de 2022 e 2023. Ele estará nos remetendo aqui alguma reflexão relativamente aos desafios da sustentabilidade a nível dos clubes esportivos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. A sua Excelência, Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Diretora Provincial dos Portos. Nós vamos então aqui partilhar um bocadinho aquilo que é a nossa parte em termos da apresentação. desde já saudar a todos os presentes, agradecer a organização pelo convite e, portanto, espero aqui partilhar o que acredito ser já de conhecimento de todos, porém tive aqui a oportunidade de resumir para, então, fazer chegar da melhor forma a todos. Portanto, ser o segundo, ter sido, portanto, já abordado o primeiro tema, fica sempre mais difícil. E questionam-me sempre se somos irmãos, eu, presidente, eu sou o pai e ele é o filho. Então, em relação a esses desafios, como não devia deixar de ser, portanto, isto aqui está na moda e nesta preleção quase todos falaremos um pouco disso. Por isso, já foi aqui referenciado e este desafio para nós, que foi lançado pelo Presidente da República, a nós, enquanto desportistas e com os agentes económicos, o que cabe-nos é encontrar soluções para que aqui o desporto também dê dinheiro. Aqui, para o desporto dar dinheiro, como disse também o Presidente Wilson Faria, nós precisamos caminhar todos juntos. Os que estão ligados ao desporto, os empresários, o governo, acima de tudo, portanto, aqui com também alguma responsabilidade. Olha, como é que nós podemos levar a cabo esses desafios? Bom, nós, por exemplo, a nível do clube, já começámos a fazer uma viragem. Por isso, a mudança da estrutura que tem o maior fogo desportivo, hoje deixou de ser um clube só com este fogo. mudamos e, portanto, inclinamos também para o negócio, visando isto à geração de novas fontes de receitas. Nós hoje temos estado a medir um pouco aquilo que podem vir a ser as nossas receitas, para além daquilo que é a contribuição do dono do clube. Por isso, esse é o primeiro desafio, é essa mudança que as estruturas desportivas, e no nosso caso a estrutura desportiva, procura encontrar. Outra situação que aqui também foi já referenciada um pouco, é a mudança que temos de fazer em termos de cultura. Tradicionalmente, a nossa cultura é de pedido, por isso pedido, patrocínio, e aqui, ou seja, introduzir aqui este elemento de negociação. E o problema está aqui, como é que nós, portanto, faremos esta negociação? Nós sabemos que, para tudo dar dinheiro, ou seja, sabemos que, habitualmente, o que nós utilizamos muito é chegar junto do terceiro, dizer, olha, dame o dinheiro e que eu vou colocar uma publicidade, ou na minha camisola, ou no jogo, ou no recinto onde nós vamos jogar. O que nós aqui precisamos fazer, e o que temos de fazer, sem sombra de dúvidas, é alterar um pouco. Isso, como? Nós temos é que agregar valor para os nossos parceiros, ou seja, mais do que eu chegar e pedir dinheiro para o parceiro, portanto, fazer publicidade das nossas camisolas, é criar mecanismos para que o parceiro ganhe mais dinheiro, ganhe mais dinheiro para nós. Nós temos que dar alguma coisa ao parceiro para que ele ganhe mais dinheiro. Por isso, se ele hoje estiver a ganhar um determinado valor, nós vamos mostrar a ele que, se se juntar a nós, este valor que ele ganha hoje vai aumentar. E por essa via nós podemos conseguir fazer, portanto, com que tenhamos possibilidade de negociar e não pedir patrocínio. Porque eu estarei a dar a ele condições para ele ganhar mais dinheiro, e é neste ganho adicional onde eu contribuo, que ele vai ter que repartir comigo. Mas para isso tudo, obviamente que nós temos de ter um bom produto. pelo menos no nosso mercado, aquilo que ainda pode dar algum dinheiro, sabemos que é o futebol. Por isso. E esse bom produto tem que ser uma boa equipa, tem que ser uma equipa que orgulhe os seus adeptos. E eu estive, portanto, a pesquisar um bocado, antes de fazer aqui a apresentação, a pesquisar um bocado a nível da África, e pelo menos nos últimos 58 anos, esses são os dados que eu encontrei, nós não temos nenhum clube, portanto, que conquistou um profil africano no futebol. Temos outras modalidades, mas como sabemos, outras modalidades não remuneram, e o futebol é para o remuner. Então, este também é um desafio. É também uma luta, apesar desta competição ter tido várias denominações, mas sempre foi dos clubes campeões. E a luta aqui também é procurar evitar que cheguemos aos 100 anos sem puder colocar aqui, portanto, um clube campeão. E isso, como disse o presidente Wilson Faria, não se fará só com os clubes, isso se fará também com alguma intervenção fundamentar, e aqui, portanto, também faremos um pouco de abordagem sobre isso. Então, neste bom produto, o que nós poderemos ter, ou devemos ter, lamentavelmente, nas condições atuais, nós temos que formar, porque temos limitações em termos de atletas estrangeiros, temos limitações também em termos de conseguir os melhores recursos para atrair os melhores recursos para o nosso país, porque não têm visibilidade cá, e preferem ir para mercados onde têm mais visibilidade, e quando cá vem, então ficam muito mais pesados. Logo, temos que formar, e na formação conseguimos o quê? Na formação nós conseguimos, eventualmente, no futuro, uma venda de passos, por via de empréstimos, ou de outra forma qualquer, para ganhar nos futuros, mas hoje, mais do que nunca, também podemos ganhar, porque a FIFA passou a fazer o registro por via do FIFA Connect, e, portanto, as formações que vamos fazer hoje, ou seja, os atletas que vamos formando hoje, no futuro, poderão nos dar receita. Precisamos também ter uma boa equipa, uma equipa que participa naquelas competições em que há remuneração. Estamos a falar em fase de grupos da Liga dos Clubs Campeões, estamos a falar em Poli, fase de grupos da Taça-Cafe, portanto, competições que dão uma remuneração. E cada dia que passa, ou seja, cada ano que passa, as remunerações continuam a subir. Portanto, há cada vez mais remuneração. Então, por essa via, nós vamos à busca do dinheiro, do desporto. Por outro lado, também, nós sabemos todos que estas são as fontes de receita dos clubes. Os clubes que recebem, têm as suas receitas por via dos direitos de visita, por via do Estado e por via, portanto, do marketing. Entretanto, destas fontes de receitas, nós temos esta, que é aquela que remunera cerca de 38%, ou seja, 30% da receita dos clubes. E nós hoje, e aqui, um bocado do que já disse o Presidente Wilson Faria, aqui, precisamos o apoio do governo, precisamos o apoio do governo na legislação. Porque precisamos que haja abertura para que as televisões possam, de forma concorrencial, participar do nosso mercado, como já tivemos aí há uns anos, onde a TV, a televisão o ZAPO fazia, portanto, remunerava os jogos que apresentava. Então, este é um grande desafio, naquilo que, portanto, é o desafio que nos foi lançado, como disse bem o Presidente Wilson Faria, por Sua Excelência e o Presidente da República, onde precisamos que a legislação seja aqui mexida no modo que a gente consiga, por via das televisões, arrecadar 30% daquilo que normalmente noutros países é o que os outros recebem. Por outro lado, os estádios. Nós hoje exploramos muito poucos estádios. Começando na sua parte exterior, por isso, essa parte exterior, antes do jogo, nós pudemos criar eventos, um evento músico-cultural, onde os nossos parceiros podem aqui expor os seus produtos, ativar as suas marcas aqui fora, antes do jogo. Portanto, ao redor do estádio isso pode ser aproveitado. Obviamente, precisamos ter estádios com esse espaço em que isso pode se fazer. Depois, os próprios estádios precisam ter, já na parte um pouco mais, também exterior, mas, portanto, no interior, ativos, à sua volta, onde a gente possa ter, portanto, vários vários bens, ou seja, lojas, farmácias e tudo mais, que podem também remunerar, quer, portanto, o clube, quer os encargos com a sua manutenção, e depois, entramos um pouco para o seu interior, e no seu interior, aqui, a criação das melhores condições, porque muitas vezes o que faz fugir ainda aos jogos também são as condições interiores. Se nós vamos a um jogo e não temos sequer casas de banho e condições para naqueles momentos das desastres fisiológicas que podemos utilizar, obviamente, a próxima vez, já não iremos ao jogo. E isso é uma luta conjunta, foi referenciada, não só a nossa, mas também, portanto, com a participação do governo e do empresariado. Cinco minutos. Depois, no meu relógio, aqui está oito minutos, ponto 50, está a controlar. E vou parar quando chegar, mas que eu dou. Muito ativo aí. Muito ativo. Já me tirou um minuto. Depois, temos aí que transformar os camarotes, os camarotes do estágio, num espaço em que o adepto viverá uma experiência que o fará voltar e influenciar os outros a aderir. E para isso, é necessário que quem vai ao camarote precisa ser acarinhado, nós precisamos dar uma alimentação em que ele até pode escolher o menor, uma bebida, ter a segurança da sua viatura que ele deixa no parque, ter um protocolo que acompanha do parque para o camarote e que durante o camarote também está o assiste. Um protocolo que liga para o adepto antes de vir até a sua chegada que é para o esperado. Quer dizer, aquilo, tudo que é o normal é ter o seu regresso para casa, saber se chegou bem e no período seguinte ele voltar outra vez para o jogo. É isso que nós já começamos a fazer, pelo menos ao nível dos jogos que nós fazíamos no ano 90. E mais do que isso, o camarote deve ser multifuncional. Por isso, quando não houver jogo, o camarote pode servir para se trabalhar, pode servir para reuniões, pode servir para outras coisas. Então, tudo isso deve ser aproveitado a nível do Estado. e mais do que isso também é ensinarmos os nossos clientes, ou seja, os nossos compradores camarotes a fazer negócio com camarote. Por isso, fazer com que entre as pessoas que compram camarotes haja um link, porque eu sou da empresa de telecomunicações, o outro é da empresa de comércio. Fazer com que entre eles haja negócio e é isso que facilita que eles apareçam mais vezes porque sabem que não vão só para ver o jogo, mas vão viver outras experiências, vão fazer negócio, vão ter parcerias, têm a oportunidade de estar com os CEOs e os presidentes do Conselho de Administração de outras empresas. E é isso tudo. É o desporto, mas é o negócio. Muitas das vezes nem dão conta que já se marcou um gol, já se marcou um gol, mas entretanto marca um gol na conta bancária, marca um gol noutro sítio. E nós precisamos atrair e esses que vão com os camarotes em princípio devem ser de facto empresários que vão mais na vertente empresarial. E não é muito um camarote familiar, porque um camarote familiar portanto não faz negócio nenhum. Então, a ideia é que o estádio não seja apenas para jogo, o estádio siga para mais. Portanto, a terceira fonte de receita, como já tem de referência, é o marco. E relativamente a isso, convém referir que as empresas patrocinam os clubes porque as empresas esperam que em troca os seus pães irão consumir os seus bens ou serviços. É por isso que eles vão patrocinar. dizer, pá, não, eu vou sim porque sei que você vai mudar em troca aos seus pães e eu vou atender mais por causa dos seus pães. Então, os desafios que nós temos aqui são variados relativamente à marca. Hoje, a marca ajuda bastante na arrecadação de receitas. Por quê? Porque ele é vista 24 horas no dia. Por isso, eu colocar a marca Pedro numa bolacha de um cliente ou num sabonete de um cliente. Portanto, eu havia visto 24 horas em dia. Muito facilmente os adeptos que forem do Pedro e forem com esse supermercado, etc., etc., há onde procurar logo o sabonete que tem a marca Pedro, por exemplo. Então, há aqui muitas vantagens. O digital. Precisamos desenvolver o digital porque hoje, quanto mais seguidores tivermos a nível das redes sociais, por exemplo, melhor interessa o parceiro. Porque o parceiro, o que é que ele quer? O parceiro, se tiver que publicitar nas nossas páginas, ele terá a possibilidade, nós, Pedro, por exemplo, até ontem estávamos com 471 mil seguidores. Uma publicidade do parceiro na nossa página são logo 471 mil pessoas a ver. Portanto, isso não é fácil ele conseguir fazer com que se veja. Mas as partilhas que se fazem, por isso, estamos a ver como é que isso pode acontecer. Então, precisamos trabalhar também nesta parte digital. Em relação aos sócios, adeptos, portanto, aqui devemos trabalhar muito mais porque precisamos, em princípio, ter gestores que, portanto, só para saber, entre várias coisas, como é cada um dos sócios, como é cada um dos adeptos que se aproximou ao nosso clube. Isto é fundamental por causa do histórico, é fundamental para, portanto, depois dar o mesmo benefício. Por outro lado, precisamos conhecer cada um deles porque é fundamental no crescimento da receita. Eu tenho que saber o meu sócio, o meu adepto, onde é que está localizado. Mais do que a identificação pessoal hoje, nós temos que ir muito mais além. Onde é que ele está localizado, onde, portanto, quais são os seus hábitos de consumo, qual é o seu número de família, etc. Porque é com essa base, com esse conhecimento que eu tenho dele, que eu vou depois ao meu parceiro e digo, olha, eu tenho aqui, portanto, X consumidores do seu bem, portanto, e eu posso fazer concluir, tu os tenho, e nesta base nós vamos trocar, portanto, o serviço. Vamos trocar, e aí, quando eu não vou pedir patrocínio, mas eu vou negociar patrocínio. Por isso, e podemos fazer muito mais coisas para os nossos sócios adeptos. Portanto, podemos garantir, por exemplo, hoje, diz-se que a dificuldade de fazer o sócio pagar, mas já a experiência de se fazer débito direto. Portanto, ele, a partir da altura que assina, assina também já o modelo de débito direto do banco, e eu faço chegar ao banco, e todos os meses o banco desconta diretamente. A ideia aqui também, o desafio é que não seja necessário que a gente aumenta a quota. Nós temos sócios que pagam menos de 500 quantos, mas nós precisamos aumentar o número, ou seja, o número da débito. E este aumento deve passar, inclusive, também, pelo seu agregado familiar. Portanto, quanto mais sócios eu tiver, se eu estiver a fazer pagamentos de débito, eu tirei, mais eu recebo. Por que mais que seja 500 quantos, se forem 1 milhão são 500 bilhões, mas, e de direito. Então, precisamos trabalhar um pouco nisso. E também, porque eles precisam saber que podem ganhar dinheiro por pagarem cotas. Como? Se ele for o nosso sócio e paga cotas, nós podemos criar condições com parceiros, nossos parceiros, onde ele tem descontos. Ele vai à bomba de combustível e usa o seu cartão, o seu cartão, que é também multi-caixa e tem desconto. E esse desconto vai parar na conta dele. Portanto, no final do dia acaba por ganhar mais do que aquilo que paga. Isso é que me incentiva. Então, ele já sabe que o nosso caso vai tirar dinheiro, mas vai receber em troca. Por isso, ele vai ter, e nós aqui, podemos, também, fazer com que os tais cartões sejam cartões multifuncionais. O que hoje nós temos é um cartão de identificação e sair do cartão de identificação para um cartão multifuncional, que serve ao mesmo tempo como multi-caixa, serve também, ao mesmo tempo, como um bilhete para os jogos, e etc., que se pode fazer a leitura. Depois, por último, o merchandising. O merchandising aqui é, já temos fábrica local, já temos possibilidade de fazer campanhas diversas, por exemplo, uma camisola de campeão que serve vendida a louco no fim da época. Já temos, portanto, já podemos fazer camisolas de datas comemorativas, Natal, Ano Novo, a Páscoa, artigos para famílias, por exemplo, o Natal. E depois, as parcerias. E aqui, precisamos stratificar as parcerias, onde nós vamos ter os nossos parceiros devidamente catalogados, em ouro, prata e eventualmente bronze, no sentido de, se ele quiser, se ele quiser, por exemplo, fazer um evento e precisar do meu atleta, se ele não for, portanto, de uma da categoria em que está em esse atleta, eu não dou este atleta, e eu perigo a fazer com que ele, portanto, venha para uma categoria mais alta. Por isso, há aqui enormes desafios em relação àquilo que nós, portanto, podemos fazer a esse nível e termino dizendo que com tudo isso que nós, portanto, podemos aqui abordar e tanto mais poderíamos aqui abordar, temos sim possibilidade de que os clubes consigam fazer dinheiro com receitas vindas de despojo. É verdade que, em alguns casos, há aqui desafios em que precisamos da ajuda do governo e há aqui desafios precisávamos, por exemplo, da Hermes, dos bancos, por causa da ligação com os bancos de caixa e etc. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, presidente do Atlético de Luana, Tomás Faria, que levou-nos à reflexão relativamente os desafios da sustentabilidade dos clubes desportivos. Certamente, ao prestarmos atenção, passar aqui algumas ideias e, quem sabe, se colocarmos em prática, começaremos a ver os clubes também a poderem rentabilizar aquilo que são as suas receitas e, então, potenciar também pequenos jogadores e atraírem também investidores. Bem, estarei chamando agora o nosso terceiro preletor que vai nos falar sobre o ecossistema de uma marca que é o senhor Edmundo Eng, delegado Angola e Moçambique da La Liga. A vossa máxima atenção, gostaríamos também de partilhar que essas abordagens têm também o caráter participativo dos nossos convidantes. Dali a necessidade de podermos, então, vermos a questão do tempo para que, então, as pessoas também possam participar dos temas a serem abordados ou estão sendo abordados coletivamente. companheiro, tenha bondade. Bom dia. Sertíssimos representantes do Ministério de Justo, Junto e Desporto, caros e distintos convidados, é para nós um grande prazer castrar e tentarmos dar aqui umas luzes com respeito ao nosso ecossistema, o ecossistema da Liga. antes de mais eu queria agradecer à confenda ao Leandro, muito obrigado pelo convite, para nós uma grande honra castrar, vamos tentar explicar em 20 minutos como que funciona o nosso ecossistema da Liga e a Liga. Obrigado. 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 Então, o mais importante, eu sei que muitas pessoas cada um de nós pode ter um conceito ou uma ideia do que é a Liga, mas para a Liga é uma coisa muito importante para nós, a Liga são duas coisas, responsabilidade e compromisso. Porquê? A Liga tem um impacto importante no emprego e na produção em Espanha, a Liga representa, cria, gera 15 bilhões de euros para a indústria para a economia espanhola, representando 2% do PIB, produto interno bruto, que seria o 20% do produto interno e mais importante ainda, a Liga cria 185 mil empregos. Por cada emprego que cria a Liga são criados 4 empregos na economia espanhola, por cada euro que gera a Liga são gerados 4 empregos na economia espanhola. Apenas falando da Espanha, portanto, para nós, mais do que pensar nos Barça-Bones, a Madrid, os jogadores X ou Y vão estar connosco, o mais importante é essa responsabilidade que nós temos com 185 mil famílias quando nós estamos a tomar decisões. Obviamente, aqui tínhamos um paradigma de 2013 a 2018 onde a Liga de forma não percepções individuais mas de forma resultados e presença em campo, a Liga era considerada a melhor Liga do mundo a nível de títulos, era a competição com mais títulos e tínhamos melhores jogadores. No entanto, num ponto, nós fizemos uma reflexão responsável que era realista pensar em manter esta posição competitiva sustentável protegendo as nossas receitas e mais importante ainda os nossos margens porque o negócio é futebol não é apenas as receitas é custos e devemos margens para nós que é aquilo que vem nos dar a sustentabilidade. Tendo em conta um dos nossos fatores conseguimos manter esta posição competitiva os fatores eram os seguintes o contexto legal e normativo tendo em conta o fair play financeiro da UEFA que realmente não é aplicado é muito não é tão distinto quanto o nosso. Depois, obviamente, este contexto está a criar a consolidação dos clubes de Estado que estão a receber receitas que não venham do setor injeções de capital que permitem umas compras uns valores mais altos de compra e maiores salários que estão a inflacionar o mercado e finalmente o tamanho do mercado individual do Reino Unido tendo em conta que o nosso principal parceiro competidor é a Premier League pensam que o mercado individual na Espanha tem 6,5 milhões de clientes de televisão maga enquanto que o Reino Unido tem 15 milhões portanto, o nosso mercado nacional é mais pequenino do que o delas e é normal que as receitas nacionais da Premier League sejam maiores não muito maiores mas são maiores do que a Liga portanto, nós fizemos esta abordagem e encontramos um paradigma diferente uma parceria-chave de 2016 que foi com o Banco Santander um dos maiores bancos do mundo e isto tem três consequências primeiramente um compromisso com a gestão obviamente porque estamos a falar de um dos 4 a 5 maiores bancos do mundo e portanto nós tínhamos uma obrigação importante em termos de transparência controle financeiro e reporting para nós era chave depois obviamente falando da slide anterior nós estamos aqui a buscar um novo espaço no mercado unicidade aquele ponto buscar um ponto que potéssemos diferenciar do resto da concorrência que era a criação de novas linhas de negócio e finalmente a criação de uma rede internacional chamada da Liga Global Network 45 executivos nós todos a primeira geração estamos já na sexta geração de executivos nós todos fomos recrutados pelo Banco de Santander com critérios de negócio não foi ali quem nos recrutou foi o Banco Santander isto isto tem uma explicação e esta é a nossa presença global como estão a ver nós todos somos 45 executivos os pontos vermelhos espalhados pelo mundo com diferentes pessoas cada um de nós e temos 11 escritórios em vários pontos do mundo aqui no continente africano um na Nigéria outro na África do Sul cada delegado executivo é responsável por entre 2 a 5 países no meu caso Angola-Moçambique que uns anos era ZAM e agora Angola-Moçambique e obviamente isto ajuda também em termos da nossa audiência global da época anterior que são 2,6 milhões isto ajuda também em termos de fórmulas nas redes sociais a Liga Instituição tirando os cursos ontem atingimos os 200 milhões de followers nas 16 plataformas que nós temos comunicamos em 18 línguas mesmo Wall of Pidgin em vários países africanos e temos um engagement que é importante como tinha mencionado o presidente do Petro é importante o nível de engajamento e interações que nós temos nas redes sociais porque isso é o que dá oralmente os temas digitais obviamente muito importante nós temos 102 parcerias audiovisuais pelo mundo temos provavelmente o melhor conhecimento da indústria e trabalhámos cada dia praticamente com os diferentes operadores audiovisuais aqui temos o caso da Zaba Supersport Canal Pesafric e um quarto operador que ainda não tinha licença portanto objetivos da La Liga para desenvolver a nossa marca presença internacional audiência e valor da marca presença internacional criando mais oportunidades para os clubes melhor conhecimento do mercado umas parcerias mais úteis e ativações eventos ações para os parceiros isso ajuda também a melhorar o acompanhamento do interesse quer dizer acrescentar a nossa audiência televisão e digital e obviamente isso acrescenta o valor da nossa marca em termos das receitas audiovisuais podemos obviamente exigir mais e o valor dos nossos patrocínios aqui estamos a ver uma coisa que nós em termos chamamos a nossa subola que é o nosso ecossistema para os nossos adeptos tem diferentes capas no centro encontramos os clubes o adepto do clube acérrimo o clube para o adepto como uma igreja tem uma relação muito forte muito emocional com elas portanto o centro do nosso ecossistema são os adeptos passamos para uma capa diferente que são os fases das nossas competições de futebol primeira e segunda divisão futebol feminino e esportes la liga promises que é para competições de academias e la liga genuine que é a única liga do mundo nós temos uma liga para pessoas com discapacidade intelectual e 42 dos nossos clubes 30 dos 42 clubes têm uma equipa nesta liga obviamente o próximo nível fala das diferentes experiências do nosso ecossistema e o último nível fala do ponto de cruzamento que tem a liga com cultura popular em termos de música campanhas sociais etc desculpa estou aí rapidamente mas apenas tenho 20 minutos alguns exemplos deste ecossistema a liga 29 os nossos restaurantes e la liga competições de esportes la liga experience onde nós levamos famosos e celebridades de vários países Cleitonem Dama do Blin Estrada Carvalho Gemari Vemba depois o African MVP que é uma competição interessante o nosso Paulo de Angola votou cada ano nós convidamos vários jornalistas africanos a votarem pelo melhor jogador africano e os adeptos também conseguem o adepto o adepto e um jornalista de um país em concreto são convidados para conhecer o vencedor temos mais programas a Liga Entertainment que é uma linha de negócio que nós temos para desenvolvermos parques de atrações já temos assinado um acordo que está a ser desenvolvido por 100 milhões de euros na Espanha a nossa própria escola de negócios com mais de 15 cursos e vários MBAs a Liga Business School Oh My Goal que é uma linha de concertos que nós lançamos com grandes atividades internacionais no fim de cada ano Museu Legends inaugurado há duas semanas que dá para outra palestra por favor, pesquisem online porque é um museu muito interessante com camisolas históricas de grandes jogos dos Maradona dos Pelés dos Messes Ronaldos e o da Liga Campos vamos aqui ver um vídeo do da Liga 29 que são os nossos restaurantes este é o primeiro da Liga 29 que foi aberto no coração do Parque de Atração a Porta Aventura temos dois da Liga 29 em Espanha um no Qatar outro na Jordânia e já estamos vamos abrir mais alguns nos próximos dois anos do resto do mundo e aqui estamos a falar do outro produto que é a Liga Campos faz parte da nossa divisão da Liga Grassroots onde felizmente não tem noção mas é o nosso CAPS vou explicar no próximo slide uma infraestrutura que nós montamos uma parceria com a MBA em Madrid um centro de alto rendimento com uma residência para 450 letras com um colégio americano onde nós temos estamos criando duas equipas uma masculina e uma feminina de letras estudantes que vão estudar e competir com o gestão americano eles estão aí no nosso centro e vão competir com as principais academias da Liga em Espanha nós vamos ter aliás 47 atletas angolanos no mês de julho aqui a usufruir do Laria Campos este é o complexo SC MBA que é uma parceria que nós temos com a MBA nós somos parceiros da maioria dos dias do mundo e este é o complexo de um pavilhão MBA uma residência para 250 letras um colégio e várias infraestruturas para jogar futebol infelizmente por causa do tempo que eu vou passar este slide que eu vou falar dos perfis que nós temos dos atletas desculpe dos atletas do Gendon e vamos falar do nosso ecossistema B2B que é aquilo que nós conseguimos oferecer às marcas às instituições ligas governos etc obviamente em termos comerciais os patrocínios clássicos e acordos de licensing em torno de know-how muitos acordos de consultoria nós conseguimos transmitir o nosso conhecimento e partilhar com ligas clubes e federações do mundo como é o caso do acordo que nós temos com o Petroanda temos também uma linha de desenvolvimento de infraestruturas onde nós supervisamos end to end a construção e instalações de diferentes estados em termos de formação e desenvolvimento temos um departamento de projetos esportivos já temos desenvolvido mais de 150 pelo mundo formando jogadores e treinadores a Liga Business Cup é uma vertente mais de equipa por exemplo aqui temos vários acordos estamos a formar vários dirigentes no clube outra área outra área que dava para falar muito é a Liga Tech que nos empresta tecnologia que desenvolve aplicativos e tecnologia para diferentes não apenas para a Liga mas para várias instituições foi comprada 51% por ano para a Globant uma das maiores empresas tecnológicas do mundo ou a Liga Extra que é um produto especial que nós temos para as telcos onde criamos um ecossistema para as telecomunicações que inclui conteúdos apostas etc uma plataforma especial criada para que as telecomunicações possam monetizar as relações com os seus adentos então nós temos parceiros de excelência temos um em termos de patrocínio de uma política mais qualitativa onde temos oito parceiros globais entre seis a oito que pagam um valor bastante alto marcas concitulantes temos acordos de graça e depois temos pequenos acordos regionais importantes em diferentes zonas do mundo isso ajudou que a Liga tenha acrescentado de 300% 300% a setas comerciais de 15 a 50 milhões para 150 milhões nos últimos cinco anos e esperámos poder atingir 200 milhões nos próximos três anos o mais importante a nossa presença internacional nos permite fazer eventos e ativações com os diferentes parceiros uma média de 900 por ano logo a passada fizemos 1224 ações com os diferentes parceiros internacionais que nós temos outra parte muito importante somos nós o cliente interno a Liga praticamente por vezes é uma empresa de tecnologia nós temos uma equipa muito espalhada pelo mundo e precisamos de um ecossistema muito eficaz temos muitos aplicativos desenvolvidos pela LigaTag e por nosso parceiro a Microsoft aplicativos de viagens eu quando quero viajar eu introduzo o destino onde eu quero ir e em questão de minutos eu tenho aí várias alternativas de hotel de transporte o que for e é tudo feito através de uma plataforma o portal de produção onde eu posso passar as minhas encomendas de uma artesanagem da Liga para o evento e encarregando diretamente do meu orçamento a gestão de despesas reserva de salas controle econômico financeiro que é a partir daqui onde nós controlamos as finanças dos clubes o Carlinhos Selector que é um aplicativo muito útil para a fixação dos horários de televisão em função das audiências de uma região em função da climatologia nós temos um sistema que permite automaticamente recomendar que jogo é que deve ser colocado em que hora e depois há uma plataforma que nós temos de patrocinadores onde nós temos a gestão integral do patrocínio dentro de um aplicativo nós sabemos quantos ingresos aqui tem cada patrocinador para cada jogo sabemos como estão os pagamentos uma série de histórias que afinal facilitam muito o nosso trabalho isto é um ponto interessante vou explicar rapidamente a Liga impulsou obviamente por causa da Covid a maioria das ligas perderam muito dinheiro não é? nós a Liga vendemos 8% do nosso negócio comercial o Fondo de Investimento CBC em troca de 2 bilhões de euros então estes 2 bilhões devem ser investidos por os clubes na forma seguinte 15% é alocado para a amortização de dívida só 15% para salários e compras de jogadores e 70% obrigatoriamente para projetos de infraestrutura academias digital inovação internacionalização etc nós o clube manda cada mês um plano daquilo que é fazer e depois da nossa aprovação nós distribuímos os pontos e estamos sempre a fiscalizar a evolução destes projetos falando já de números como estão a ver nós antes da Covid atingimos os 5 bilhões de faturação todos os cursos da Liga os 42 obviamente por causa da Covid houve uma descida importante mas na época anterior já estamos muito próximos dos 5 bilhões este ano provavelmente vamos atingir os 5 bilhões olhando para a direita do ecrã estão a ver aí os diferentes receitas da Liga a parte vermelha representa as compras de atletas as vendas de atletas desculpem cada vez é uma percentagem menor a parte cinzenta representa os direitos audiovisuais e o resto das partes representa uma parte do negócio quer dizer que a Liga cada vez depende menos da venda dos jogadores temos um ecossistema de negócio muito maduro que permite angariar muitas receitas a partir do nosso negócio comercial aqui estamos a ver os números o resultado líquido das diferentes ligas em Europa primeira e segunda divisão de cada país obviamente todas as ligas depois da Covid estão a perder dinheiro felizmente a Liga foi a Liga que perdeu menos no ano passado apenas 5% de tudo que nós conseguimos facturar para já nossa época acaba hoje estamos a prever um lucro de 27 milhões de euros e já para acabar de explicar que a Liga é embaixadora internacional da marca Espanha um título que foi dado pelos reis de Espanha e é por isso que é normal em muitas reuniões internacionais de negócio encontrar sempre onde está qualquer embaixador de Espanha onde está o governo espanhol a Liga sempre está a ajudar o governo e as empresas espanholas a fazerem negócios portanto há só 8 empresas que fazem parte deste programa de embaixadoras de relações internacionais e agora sim para acabar isto tudo que eu expliquei vamos deitar no lixo aquela marca que estão a ver hoje é o último dia daquela marca marca Liga Morre Luz a identidade visual e começámos aqui uma nova etapa a partir de segunda feira com um novo parceiro principal que é eSports com uma estratégia completamente diferente e com muitas iniciativas que se caía outra oportunidade como está com os próximos partidários muito obrigado bem queremos agradecer os três redentores que passaram cá na frente para então poderem expor aquilo que foram os temas agendados agradecer o doutor Wilson Faria o doutor Tomás Faria e por último o doutor Edmundo Enns bem vamos passar agora para a nossa mesa a nossa primeira mesa redonda em que temos aqui algum assunto por abordar que é diversidade e governança então estará a moderar esta primeira mesa redonda o jornalista Silvio Capoepe que é de facto jornalista sênior e é oficina da COSAFA e CAF Gustavo vamos de ter o cana frente que vai manter contato com Alexandre Faria que é o presidente do clube Asturio Praia de Portugal por favor também gostava de chamar cá na frente o senhor Alcide Chambal que é o diretor nacional adjunto dos desportos de Moçambique do clube do clube do clube Dizer apenas que se alguém precisar sair da sala, existe uma equipa protocolar que poderá acompanhar o caro convidado ao lugar que deseja. Para que esta atividade fosse uma realidade, estamos sendo patrocinados, por exemplo, também pela Primeirbit, o cliente Crédito Matelo Prestação de Serviços, CARS, o GO, que é, vamos assim dizer, uma empresa de prestação de serviços de taxa, temos também a Refriango e a TV Belas. Bem, vou passar agora a palavra ao Silvio Capoepe para então dar início àquilo que é a primeira mesa redonda. Alexandre Faria, que já conheço desde o ano passado, porque esteve connosco na segunda com a Fenda e ao Diretor Central, que pela primeira vez nos agradecemos. Diversidade e Governança. Nós, na verdade, gostaríamos é de perceber as realidades de Moçambique e de Portugal, porque queremos beber dela também, e assim podermos ver se estamos a fazer certo e se não estivermos a fazer certo, mudar o curso. Portanto, já mesmo para começar, qual será, ou seja, qual é a realidade portuguesa? Bom dia. Agradecer ao Paulo de Enrola mais uma vez o convite para aqui estar. Fiquei muito feliz por ver que há outros presidentes de clubes na sala que não têm o apelido Faria. Eu confesso também que, apesar de ter nascido em Holanda, que eu saiba que não tenho qualquer relação familiar com o presidente Beleza de Faria e com o presidente Tomás Faria, mas, sem dúvida alguma, que temos muito em comum, que é este enorme prazer pelo desporto e esta vontade, de facto, de podermos partilhar as nossas experiências e, sobretudo, aqueles casos que são de sucesso. Eu estava a ouvir com muita atenção as vossas apresentações e julgo que, de facto, do ano passado para este temos um salto qualitativo fantástico e é muito importante colocarmos também estas questões da governança e da responsabilidade social em paralelo, diria eu, em relação à própria necessidade de receitas e à própria estrutura de negócio que pensemos para os clubes e para o desporto nos nossos países. Confesso-vos também que pareceu-me que o foco estava muito aí e, como sou um apaixonado pela responsabilidade social, comecei a ficar preocupado, mas vi, de facto, que também existe e sei e tenho acompanhado. No ano passado, nós celebrámos um protocolo de cooperação com o Futebol Clube Renascer do Estoril, que também tem um papel relevantíssimo em termos de responsabilidade social e na formação de atletas, como escola de valores. Sei também que os outros clubes em Angola também promovem uma série de iniciativas dessa natureza e esse é, de facto, um fator absolutamente chave e decisivo, porque, aproveitando também para cumprimentar a Sua Excelência Senhora Secretária de Estado das Venturas dos Desportos, porque, sem dúvida alguma, e penso que todos concordarão com isso, existe um papel muito decisivo, diria até, por parte dos clubes e das instituições desportivas na própria substituição do Estado, naquilo que respeita à responsabilidade social. naturalmente que nem todo o papel público do Estado consegue chegar a toda a gente e, muitas vezes, são os clubes e associações que, pelo seu trabalho social, pela questão, precisamente, da defesa da diversidade e da defesa dos valores sociais, que se substitui e consegue até concretizar no terreno aqueles que são os objetivos comuns. e passa muito por aquilo que é o valor fundamental do desporto, e temos um mundo mais inclusivo, mais respeitador de determinados valores e ser, de facto, uma escola que permita, através dos valores do Fair Play, estarmos a formar cidadãos e não apenas estarmos a formar atletas. Gostava de vos dar só duas ou três notas, se me permites, interrompe-me quando quiser. Eu fiquei entusiasmado porque percebi que temos o tempo todo para nós, para Portugal e para Moçambique, mas gostava de vos dar alguns exemplos do que temos feito de Mostro do Praia e que nós julgamos que são contributos importantes para aquele que é o papel que o clube pode ter numa sociedade em geral. Se me permite, por favor, interrompe-me para anunciar a chegada do... Já perdemos, já perdemos tempo. Doutor Gustavo da Conceição, presidente do Comitê Olímpico Angolano, que também se ajuda ao nosso banhão, ele que já foi também secretário-geral do Comitê Olímpico Africano. é só para cumprimentar as pessoas e para saudar a organização. que me parece que está tão eficiente e que até começou essa palestra que no meu convite está para as 11h40 e eu pensava que ia chegar a horas e afinal, chego aqui e já começou. Então, saludo a todos, muito bom dia. Professor, começou mesmo agora, portanto ainda não perdeu nada. Nós achamos aqui dividir o tempo entre nós, mas vou então ser mais cirúrgico. Gostava só de vos salientar aqui alguns aspectos que me parecem relevantes para o tema em questão. Que é um tema que nos é muito querido, nos durou praia. Eu este ano tenho a oportunidade de estar acompanhado pelo meu vice-presidente da direção, pelo Lugo Leal, que acompanha o futebol de formação e ele coloca em prática muitos destes valores precisamente sobre as equipas, dos pais, dos atletas e também, de modo geral, naquilo que o clube desenvolve. O ano passado, por acaso, falámos nisto, mas, perdoem a minha vaidade, mas o Estrela Praia tornou-se no primeiro clube do mundo a aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos 2030 da Organização das Nações Unidas. Foi na altura que quisemos fazê-lo como um exemplo, como uma possibilidade também de outros clubes poderem vir a fazê-lo, mas não apenas por isso, porque queríamos, de facto, tornar a Agenda 2030, que tem muito a ver com estas questões que estamos a debater, do ESG, como uma agenda própria nossa em tudo aquilo que fizemos. O tema que nos traz hoje é um tema, precisamente, que envolve todas estas áreas, não só as questões ambientais, as questões da defesa da inclusão no desporto, da diversidade no desporto, mas também as questões de liderança e de uma governança interna dos clubes, baseada nestes direitos e nestes princípios. E é por isso mesmo que, assumindo que houve uma obrigação, e que também aproveito para lançar esse desafio aos clubes aqui presentes, porque, tal como nós adotámos 19 medidas concretas aprovadas, depois da Assembleia Geral do Clube, nestas áreas que falámos, também me parece importante que existam clubes dos países que aqui estão apresentados, que consigam desenvolver essas mesmas atividades, porque temos ali um guião que é fundamental para o posicionamento dos clubes e das associações naqueles que são os verdadeiros valores do desporto. Com base nisso, nós aderimos também à Carta Portuguesa para a Diversidade, que nos traz uma série de responsabilidades no que respeita ao respeito pela diversidade e à inclusão no desporto. E estou a falar de situações muito concretas que, por vezes, afastam jovens praticantes da prática desportiva, se não se sentirem bem acolhidos no clube onde estão. Mas deixo-vos também dois exemplos muito rápidos. Um exemplo que até nos surgiu por sugestão do pai ou o próprio ocleal, que é o que nós chamamos de planeta mágico, que tem a ver com todas as questões ambientais dos nossos assuntos desportivos e que implica depois regras de conduta muito próprias, quer dos atletas, quer dos pais, quer também de todos os familiares que frequentam as nossas instalações. E uma outra iniciativa, que nós chamámos de um clube para todos, que passou a ser inclusivamente uma referência nossa em termos de marca, que está muito relacionada com permitirmos sempre a possibilidade do desporto, da prática desportiva nas instalações do estudo do praia, a todos aqueles, independentemente de questões de género, de questões culturais, de questões sociais ou de questões económicas. O desporto, de facto, deve ser para todos. E se não forem os clubes a assumir essa responsabilidade e a permitirem que isso aconteça, nós, de facto, não estamos depois de desenvolver aquilo que é a principal função dos clubes. E que falava, e que vos dizia, eu passo muito por tudo isto, por, de facto, nos substituirmos naquelas que são as funções públicas, mas também conseguimos contribuir para que a sociedade tenha melhores cidadãos, necessariamente melhores atletas, mas sobretudo melhores cidadãos. termino esta primeira intervenção, dizendo-vos também que, nos nossos equipamentos, nas camisolas oficiais de jogo, como vocês sabem, existe muita tradição dos clubes colocarem os seus melhores ganhos, ou os títulos conquistados. Nós adotámos uma estratégia um pouco diferente, criámos aquilo que chamamos o estudo de valores, em todas as mangas de todas as equipas, temos um símbolo que junta todas estas questões que estivemos a conversar. Ou seja, a adesão aos Objetivos 20-30, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a responsabilidade que isso traz, permitida também pela própria ONU, para que o Estreupraia utilize os símbolos da organização, mas também as questões do respeito pela diversidade, da carta para a diversidade que nós subscrevemos, as questões do planeta mágico também, e o facto de entendermos que a nossa diferenciação, em relação a todos os outros clubes, e pelas campanhas também temos feito, contra o racismo e contra qualquer tipo de discriminação, esteja constantemente na camisola dos atletas. Sejam atletas do sexo masculino, sejam atletas do sexo menino, mas também sintam o peso da camisola com tudo aquilo que depois encanto, quer na prática desportiva, quer em tudo o que seja extra-desporto, de alguma maneira sintam esses valores como seus e assumam-nos como seus. Muito obrigado. Presidente, eu vou continuar consigo, porque falamos da realidade escuridora e o caia, mas a pergunta é o que é do mais global, ou seja, a realidade escuridora, como é que nós estamos nestes dois vídeos? Eu penso que há um longo trabalho a fazer, e nunca estaremos, para mim, na minha perspectiva, com esta obsessão que temos pelos temas desta natureza, eu julgo que não se pode perder aquilo que é o enorme esforço, a possibilidade até mediática que os clubes têm, para através do desporto, conseguir incutir estes valores. temos aqui duas questões distintas, uma questão relacionada com a gestão dos próprios clubes, com o facto de, muitas vezes, estarmos apenas preocupados com gerar receitas e obter lucros, e esquecemos aquilo que é, de facto, a essência, na minha perspectiva, e que tem muito a ver com esta mudança do próprio modelo associativo para uma maior profissionalização. Existindo essa mesma profissionalização, ou estando a caminho dela, temos depois esta dicotomia, quase diria eu, entre as sociedades anónimas desportivas, no que o futebol diz respeito, que é um tema que iremos abordar depois na intervenção que está agendada para amanhã, mas que este novo regime, acaba por, o novo regime legal, que, entretanto, foi aprovado em Portugal, e que falta só ser promulgado à lei, mas que confere aos clubes formadores uma série de direitos que não estavam previstos na legislação anterior, mas que não vai tão longe quanto eu gostaria, naquela que é a definição de que deve ser a intervenção dos clubes dentro da sua comunidade e dentro da sociedade onde se insere. Muitas vezes perdemos apenas por esta questão de queremos estar tão fixados na obtenção de receitas. E devíamos estar muito mais preocupados, como eu, com a organização interna, com a forma como os clubes se organizam, a forma como também, de alguma maneira, temos que incutir aqui situações de profissionalismo para que sejam mais eficazes nas tarefas que desenvolvem, e também nas duas questões que são fundamentais. A questão, daí a questão da ESG, a questão, de facto, das preocupações ambientais, pelo exemplo que os clubes devem dar em termos mediáticos, mas também todas as questões culturais e sociais. Ou seja, temos diversas campanhas, vemos que não só a própria Liga, mas também os diversos clubes da 1ª e da 2ª divisão de futebol promovem diversas campanhas, mas precisamos que, por vezes, se esqueça um pouco o clima mais beligerante da competição e dos resultados, para nos preocuparmos com aquilo que deve ser influência social e a grande importância mediática que o desporto tem, para conseguirmos chegar àqueles que são os verdadeiros valores sociais. Há determinados clubes que têm essa preocupação, mas, na minha perspectiva, deve ser uma luta quase diária, diria eu, para esse sistema. Aí não é generalizado. Há sempre um caminho a percorrer. Há sempre um nome de caminho a percorrer, e ainda estamos um bocadinho longe de onde eu gostaria que estivéssemos. E, Dr. Xambal, o que é que nós temos em frente? O caminho estão a ser abraçados. Bom dia. E primeiro, por estar lá, o secretário sábio, e a representante do governo de Wanda. Bem, vir à Wanda, para mim, é uma alegria. Desde a minha adolescência, sempre acompanho os porto angolanos. E não sei se o mesmo acontece com os angolanos, mas nós já acompanhamos com muita intensidade. desde o basquete, desde o jajá, que os animais, o basquete. Eu o freio de Zinho, lá no, eu transmito tudo naquela altura, no ano de 1990, para cá. Acupou de alguns meses, por ser uma alegria para nós, para o meu diretor, que me trouxe cá da Wanda. E só estou com o cu, eu penso aqui a passar um tema, mas vou tentar palpitar. Sobretudo, um dos meus problemas maiores, que apresentamos a Moçabique, é o problema de internacionalização comercial do nosso esporte. É uma espécie de um enclave desportivo, estabilado no índio de cura. E há muitos atletas, bons atletas. Os poucos que vão para a Europa, acabam de ter sucesso. Falando do atual, o lateral esquerdo está no atleta, porém, falamos do Zinedine Maripo, o Michel Estoril, e os outros, os jovens. Então, eu vim para cá, sobretudo, para passar essa ideia, que a Média Clara organiza esta conferência, de nos mostrar o caminho, o know-how, de como tirar o nosso atleta, a Moçabique, para as várias frentes esportivas, internações como Angola, Portugal, Espanha, e mais. E, de fato, é este desiderato que eu vim aqui a apresentar. Mas, o nosso esporte também, apenas precisa desse know-how, desse link, com os fazedores de esporte internacional, por forma, ao termos dos caminhos, sobretudo, porque o histórico está ao estádio, queremos que as restrições sejam mais cimentadas, desde o jogo, do básquet, de futebol, atletismo, que apenas só nos recordamos nos Jogos Olímpicos, apenas, mas, a nível de cimentar esse resultado, a nível internacional, não existe. Então, conhecemos com o meu diretor, acho que teremos acordado para falar, bom, de dispensar da Corfenda, para que o Teio, de dispensar da Corfenda, passe por agora, e, quizá, para Portugal. Diretor, eu tenho uma pena que tenha falado para o Jean-Jacques e não tenha conseguido ver este monstro jogar a base da qual. O Presidente, Gustavo da Conceição, qual é a realidade angolana quando falamos de igualdade, diversidade, planos, estratégias e fiscalização deste mesmo. Bom, a realidade angolana é uma realidade de construção, em constante construção. É uma realidade que tem uma história, que tem passado e tem, do meu ponto de vista, um futuro brilhante, professor. Apesar de, ao longo dessa trajetória, essa realidade aqui ou ali, em termos de um gráfico, apresenta-se guias e desquilhas, mas, isso é próprio dos processos. A nossa realidade é uma realidade que sempre sobreviveu a um conjunto de dificuldades reais, concretas, da nossa realidade. Dificuldades ao nível do financiamento, dificuldades ao nível das infraestruturas, das infraestruturas, dificuldades ao nível conceptual, falta de importância ao nível da disciplina de educação física nas escolas e na base, o que, depois, influencia toda a cultura desportiva, quer dos cidadãos, quer, enfim, dos dirigentes desportivos, dos atletas, dos treinadores, enfim, de toda a gente que está no sistema. naturalmente há muitas coisas a corrigir. Se nós entendermos a perspectiva de construção de um desporto que seja sustentável, que respeite, enfim, os seus, todos aqueles que gravitam à sua volta, que dignifique todos aqueles que gravitam à sua volta, atletas, técnicos, outros profissionais e outros agentes, portanto, se quisermos um desporto que possa ser mais competitivo, em mais modalidades, porque, enfim, nós já provámos e todos os dias cidadãos nossos provam que aqui há um grande potencial desportivo, é uma mina, o que nós precisamos é criar o sistema para que os melhores diamantes desta mina tenham a superfície. E criar esse sistema quer dizer exatamente isso, quer dizer dar valor à aula de educação física, alargando massivamente a prática de atividade esportiva, não só para o benefício da saúde, mas, sobretudo, para a introdução, reintrodução dessa cultura de desporto, essa cultura de atividade física, essa cultura de mexer o corpo, não é? E depois, continuar a valorizar a academia de formas que formemos bem os nossos quadros, possibilitando-nos responder positivamente pela construção de uma estratégia que nos leva ao topo do desporto na nossa região, primeiro, em África, de cores e no mundo. É certo que aqui ou ali nós temos modalidades que dispararam e que estão no nível mundial, não respeitaram todas as fases dessa construção, mas isso também acontece nos processos. Agora, precisamos todos de perceber que há ainda muito para fazer, ainda há muito para fazer, ainda são todos absolutamente indispensáveis, os que estão nesta sala com diferentes funções e os que não estão aqui e que esse é um processo que nos leva primeiro a sonhar, a ver o futuro, depois a definir e a ter capacidade de avaliar a cada momento as nossas estratégias para podermos corrigir e ver em que direção estamos aí e finalmente trabalharmos todos com uma perspectiva de unidade, com muita capacidade de diálogo e de debate sobre as ideias que todos temos para a evolução do desporto, de formas a que se procurem os consensos necessários para que um consenso desse seja um corpo e Angola seja realmente um país um país de desportos. O potencial do Pico está lá, tanto nos homens como nas nossas mulheres, gostava de sublinhar o potencial do menino que temos, que é enorme, que é muito grande e portanto devíamos nos preocupar mais com o desporto do feminino, devíamos especializar-nos mais no conhecimento da da enfim, da mulher como um todo para percebermos como é que podemos potencializar ainda mais tanto valor ao nosso desporto e preocupar-nos como disse com as próximas gerações porque nós não podemos continuar a ter campos vazios e temos campos vazios por ausência de uma cultura desportiva niva da nação e essa ausência de cultura desportiva niva da nação tem a ver com a ausência de oportunidade que a escola nos proporciona e que nós não aproveitamos a aula de educação física e os professores especializados. Portanto, gostava de aproveitar essa primeira essa primeira abordagem para dizer isso e uma vez mais porque inicialmente não só teve conveniente nem dos meus colegas que estavam aqui presentes queria começar pela senhora do governo de educação pelos meus colegas dirigentes associativos e membros do coletor e das federações e por todos esses participantes que a confenda conseguiu reunir assumindo-se como um ponto de procura e de oferta de informação e de serviços desportivos portanto dando uma grande contribuição para a criação do tal mercado do nosso desporto portanto parabéns também àqueles que fazem desta iniciativa uma atividade regular de contribuição para o desenvolvimento do desporto da área muito obrigado Obrigado Presidente falou do desporto feminino ou seja do potencial que o potencial que o modelo que a bola tem o que quer dizer e fez o apelo naturalmente para o aproveitamento deste potencial o que quer dizer que em termos de diversidade estamos bem só precisamos de melhorá-lo quais são as estratégias quais são os caminhos de diversidade em termos de diversidade não podemos estar satisfeitos nós nunca podemos estar satisfeitos até porque a diversidade a diversidade não tem um valor absoluto a diversidade é um espectro que engloba várias abogagens de diferentes áreas quando nós falamos de diversidade se ficarmos satisfeitos com a situação atual quer dizer que por exemplo em 28 federações quantas mulheres é que presidem duas portanto não há aqui diversidade não há aqui uma desigualdade que é real não é e se nós quisermos equilibrar isso temos que soltar lá atrás temos que dar importância ao desporto do feminino temos que acorajar as meninas as crianças e as meninas a vir a praticar desporto temos que todos lembrar de lá nas nossas casas e nas famílias ao lado que meninas e meninos devem ter algumas oportunidades e não enfim pôrmos as nossas filhas a lavar a luz os nossos filhos e as nossas portanto temos que criar nós próprios a igualdade desde a base e isso é que vai garantir depois que cá em cima essa diversidade nos satisfaça porque quem tiver sentido de justiça não é uma questão de ser homem pode ser mulher é que quem tiver sentido de justiça tem que concordar que não há igualdade não há as igualdade e que os caminhos os caminhos os caminhos são esses são políticas de acolhimento da prática desportiva pelas mulheres porque na nossa realidade para se ascender seja na qualidade da prática desportiva quanto atleta seja como treinador ou como dirigente é preciso ter um conhecimento específico é preciso é preciso enfim não é preciso ser especializado mas é preciso compreender as experiências que se vão vivendo e essa compreensão das experiências que vamos vivendo que nos levam à superação a ser melhor amanhã eu já tenho mais essa experiência e amanhã posso ser mais isso ou mais aquilo portanto nós temos que ter potencial para obter para isso agora quando olhamos para a nossa realidade vemos que há desequilíbrios grandes vemos que os desequilíbrios não são exclusivos do desporto não os desequilíbrios resultam também do facto da nossa atividade ser uma atividade social ser uma atividade inserida na sociedade e portanto o desequilíbrio já vem daí já vem da sociedade agora nós não devemos aprofundar esses desequilíbrios bem pelo contrário devemos ser solidários como somos na atividade educativa devemos perceber esse fenómeno e ajudar as nossas senhoras as nossas as nossas mulheres enfim os nossos membros do sexo feminino deixa eu dizer assim para não haver nenhuma confusão poderem também exprimir-se ao nível das diferentes responsabilidades que temos no sistema desportivo não só como atletas como fazem nós por exemplo a nossa seleção de handball o nosso juros etc etc mas o nível do dirigir do dirigir no dispositivo como temos a senhora secretária do estado como temos por exemplo a senhora diretora provincial como temos por exemplo a minha colega da comissão executiva a Sara 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 Cavaz a Ananás e como temos outras senhoras que estão aqui dentro mas nós precisamos aumentar esse número e todos nós que compreendemos isso que queremos a tal diversidade que queremos equilíbrio na tal diversidade temos que encorajar que isso seja feito encorajar que as mulheres apareçam no sistema como treinadoras encorajar que as mulheres apareçam no sistema como dirigentes discutivas encarar que as mulheres apareçam no sistema em qualquer posição até que este número vá crescendo mesmo que para isso mesmo que para isso tenhamos que ter políticas pontuais ou especiais de proteção e uma dessas políticas por exemplo é reconhecermos que ao nível enfim ao nosso nível já podíamos crescer até uma dada porcentagem podíamos ter podíamos tentar chegar por exemplo aos 30% de mulheres nos nossos nos nossos quadros administrativos ou nos nossos quadros de treinamento ou nos nossos quadros enfim mais especializados de outros serviços fisioterapeutas enfim outros assistentes que o sistema desportivo tem e portanto trabalharmos nisso quando haver cursos quando haver atividades pensamos nisso pensamos que é preciso não vamos fazer agora um curso de treinador olhamos para a sala são 20 participantes são 20 homens e ficamos contentes não devemos dizer assim ok temos um curso de treinadores de 20 homens de 20 pessoas ok sei lá 8 dessas 20 tem que ser mulheres obrigatória e portanto começarmos com política de proteção até o momento que isso deixa de ser necessário e essa tal realidade da diversidade nos possa então satisfazer porque sentimos que estamos em pleno em pleno equilíbrio com essa diversidade mas a diversidade não se dá só aqui também não se dá só entre homens e mulheres a diversidade é preciso é preciso percebê-la que a diversidade também existe em cada um de nós não é e cada um de nós é um ser único e portanto darmos possibilidades de todos se exprimirem ao nível do sistema discutir darmos possibilidades de discutirmos amplamente os problemas que preocupam o sistema é também uma forma de exercermos essa diversidade olharmos para escalões etários olharmos para os miúdos e olharmos para os mais velhos é também uma forma de vermos diversidade olharmos para os profissionais e olharmos para aquelas modalidades que não são profissionais é também uma forma de ver diversidade portanto temos que saber ver diversidade não é nesse espectro completo do sistema desportivo e não só na diferença entre homens e mulheres ou outras pequenas diferenças que possam também estar presente no fenómeno no fenómeno desportivo que nós vivemos no fenómeno é moçambique também a mesma realidade como brasil no Bem, acho que sim, é jornalista aqui em África, mas a tendência nas federações, nos dias que correm, é realmente tentar dar mais empowerment à mulher nas várias modalidades, especialmente de futebol, de basquete, de nortentismo. Temos nos últimos anos a FIFA, a versão internacional de basquete, ou outras gerações internacionais, têm vivido isso de uma forma peculiar, que o fenômeno da mulher tem que estar ao mesmo tempo igualitário a cabo. Tem feito um trabalho espetacular para o nosso técnico salvado. E a nível de Moçambique, a nível de C e B, para que, de facto, a mulher esteja ao nível, tentar aproximar o nível também do masculino. E acho que, nesse momento, não estamos mal, estamos bem direcionados. E, sobretudo, é mais avante o que disse, o ilustre, a nível da juventude, das escolas de formação, é um trabalho enorme que as gerações estão a realizar, por forma que os cursos também abordem as tomadas de formação e também abordem também os intervinentes como os treinadores que possam avalar essa camada juvenil. Para que dentro, de pouco tempo, possamos ter, em termos de formação, temos gente formada como atleta e gente formada como profissionais que cuidam do treinamento, também da parte logística, outros aspectos. E estamos, o governo também tem acompanhado, particularmente, essa atividade para que... Aprende o treino de Moçambique esteja no bom patamar, mas, volto a dizer, o roteiro de Moçambique tem deixado também claro, temos de aproximar a um bom nível, a um desportivo. Eu, provavelmente, invejo os avulados, né? Mas, quando acabei ouvindo o presidente do Petro a reclamar, eu fiquei... Será que... A nossa liga, por exemplo, foi 300 milhões de dólares, acho que jogávamos três voltas, né? Então... Mas, o... Bem, as rodadas são diferentes, né? Tem contratado vários atletas até de Portugal para cá, e acho que há pouco tempo, por quatro meses, acabaram aí lá, nos sabiam ganharmos, e acho que estão no bom nível, mas também é outro aspecto. Acabou também questionado que, nos vários emblemas que ele apresentou no quadro, não houve nenhuma equipa angolana que tenha ganho uma taça da capa. O trabalho não, né? Temos de trabalhar de forma particular na formação, e dentro do roteiro, dentro do roteiro dos atletas, ou vão para a Europa, ou trazemos os vários executores de futebol, de básquetes, de juros, para que trabalhem conosco nos dois países. No caso, vou puxar para a Sardinha, para a Meia Brasa, para a Moçambique e Angola, né? Que são países que, particularmente, seguimos, e nós, a Moçambique, vivemos, é um país que está bem caminhando. Alexandre, Maria, Portugal está, tem uma realidade, que eu acredito, melhor do que embora em Moçambique, em termos da qualidade, da diversidade, ou seja, de praticantes e também em termos de administrativos. Esta última, não tenho certeza, portanto, eu estaria sob correção, mas penso que o Portugal, ou seja, o desafio hoje em Portugal, já é, já tem a ver com a remuneração, igualdade na remuneração, o que se dá ao homem e aquilo que se dá à mulher nas várias modalidades. Estaria certo fazer essa efetuação? Sim, sem dúvida. Só penso que o facto que também ainda existe, aliás, o Presidente do Comitê Olímpico estava precisamente a levantar esta questão, que é fraturante, continua ainda a ser fraturante, que é a questão de inclusão, digamos assim, de determinadas cotas, mas que me parece absolutamente fundamental. Vou dar-vos só também alguns exemplos concretos. Nós temos, aliás, nos clubes de formação, o que o futebol diz respeito, nos clubes de formação, nos clubes mais jovens, é muito habitual existirem equipas mistas ainda, e depois, entretanto, é que acaba por se diferenciar. Nós reparámos a dar altura, aliás fomos também pioneiros nisso, reparámos a dar altura que existia a necessidade de criarmos uma academia específica só para o futebol feminino, para as meninas de idade em que, habitualmente, ainda jogam com os novas. E, precisamente, para as proteger, para permitir que consigam desenvolver-se de outra forma. Porque há esta questão cultural ainda, esta carreira que ainda tem de ser ultrapassada. E, não só em termos desportivos deve ser feito, mas também, de facto, em termos do que diz respeito aos dirigentes desportivos. No nosso caso, quando eu vos falei na questão da nossa adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, um dos compromissos que assumimos foi a duplicação sucessiva da presença das mulheres nos órgãos sociais do clube. E fizemos logo, no primeiro mandato, nós tínhamos, imagina, em todos os órgãos sociais, nós tínhamos apenas uma mulher. Isto foi o cenário em que eu tomei posse, já nessas funções, há nove anos. Na eleição, imediatamente a seguida, temos assumido esta responsabilidade, subimos de uma para onze. Foi, de facto, bastante significativo e, quer na Assembleia Geral, quer no Conselho Consultivo, quer no Conselho Fiscal, temos uma presença já bastante considerável de mulheres. E tem sido importante porque, para além de termos a responsabilidade de ser um dos maiores clubes, e fomos até, muito recentemente, o clube com mais praticantes de futebol feminino do país, temos uma responsabilidade formativa também muito grande, onde diz respeito à questão dos dirigentes. Eu, ao pouco, falava, quando vos dizia que o tema, de facto, ainda não é fácil, e quando vos falava na receita de alteração legislativa para as sociedades anónimas desportivas, aliás, vai ficar este reto lançado aqui à nossa secretária de Estado, porque no caminho que, eventualmente, poderá ser seguido e que se debateu no ano passado e que poderá, eventualmente, virá acontecer, da criação de sociedades anónimas desportivas e de uma liga profissional em Angola, esta recente alteração legislativa consagra a obrigatoriedade de existir pelo menos 33% de presença de mulheres nos Conselhos de Administração das Sociedades Anónimas Desportivas. Isto foi um avanço incrível e foi, precisamente, dos temas mais debatidos. Claro que, depois, à portuguesa, encontrou-se de uma forma, ela ainda não foi promulgada, mas, depois, o último artigo, aliás, eu vou deixar uma cópia também com o nosso Deputado de Estado, porque, no último artigo, esta norma específica não é bem assim, ou seja, é 33%, mas é a partir de 2025. Portanto, a partir de 2023 é apenas 20%. E, portanto, é um caminho gradual, não é? Portanto, nós avançamos, por vezes, com medidas, assim, um pouco mais revolucionárias, mas, depois, há sempre alguém que... Imaginem, quer dizer, determinadas... Estamos a falar de futebol profissional, puro e duro, onde se arrancam olhos, não é? Portanto, de repente, colocar ali mulheres ou, com a obrigatoriedade de colocação de dirigentes mulheres nos órgãos máximos de gestão parece um saldo qualitativo fortíssimo, importantíssimo, um sinal muito importante para que, depois, também, aquele que é o corpo do desporto em Portugal, que, na minha opinião, continua a ser o associativismo e o papel muito importante que os clubes, de uma forma andadora, desenvolvem em termos de desenvolvimento do desporto, mas que seja também um sinal para isso e para que também possa acontecer no que diz respeito aos clubes em geral. Começando, também, colocando esta imposição legal nos órgãos máximos da gestão profissional do futebol, é um sinal, é, sem dúvida, um sinal, é fundamental e é um enorme desafio, porque vai obrigar a que exista, também, uma aposta muito forte no que diz respeito à formação, à gestão desportiva e às oportunidades que têm de ser dadas à questão da paridade. E com o tal mediatismo, com a tal força que o futebol profissional tem em termos comunicacionais, é, sem dúvida, uma ferramenta para este desafio que aqui estava a ser lançado e no qual me revejo, por completo, e tenho tido a felicidade de poder colocar a parte. Reitero a pergunta que fiz no início. A realidade portuguesa já tem a ver mais com a remoderação, a desigualdade da remuneração? É verdade, não falei nessa questão, porque estamos a ter sinais em diversos, custa-me muito, custa-me muito, nós estarmos sempre a focar na questão do futebol. O Estouro Praia tem 21 modalidades, modalidades olímpicas, modalidades onde consegue obter resultados de formação absolutamente notáveis, mas existe, de facto, continua a existir uma diferença muito grande. Falávamos da diferença, nesta diferenciação entre os homens e as mulheres, e se calhar existe aqui um fosso ainda enorme no que respeita àquelas que são ditas modalidades amadoras e as profissionais. E esse fosso tem de ser muito cumpido também. Para que o esforço que exista de conseguimos criar melhores condições económicas e remuneratórias para os praticantes dessas modalidades se possam estender progressivamente às restantes. Lá está muito o caminho para a profissionalização, também que é normal que é o povo. Este exemplo que aconteceu nos Estados Unidos é um exemplo extremamente importante da remuneração do futebol e da igualdade. O que nós continuamos aqui é, por vezes, porque houve esta participação agora no Campeonato do Mundo Feminino, no caso dos Estados Unidos, não é a federação ou a liga concreta que irá pagar às atletas. Então, elas vão receber diretamente da organização. Isto, por vezes, temos que encontrar aqui formas para que se encontrem os melhores meios para atingirmos os fins que pretendemos. No caso português, existe uma tabela remuneratória, existe uma definição de escalões remuneratórios consoante as participações profissionais, quer no futebol feminino, quer no futebol masculino. Isto seja, estamos a falar, portanto, em termos campeonatos nacionais, portanto, a parte de segunda liga e de primeira liga. Há mínimos que estão definidos, quer para equipas técnicas, quer para atletas. Existe também, no que há formação diz respeito para aqueles clubes que têm uma ligação ao futebol profissional mais próxima, ou que tenham equipas a jogar no primeiro ou no segundo escalão, também uma definição remuneratória específica para, volto a dizer, futebol masculino e futebol feminino. Isto é importante porque garante aos atletas determinados direitos, mas que continua a ser feito na tal perspectiva ascendente de um dia se chegar àquele que é o nível que se pretende. Há ainda um longo caminho a percorrer. Os objetivos que já foram alcançados também, e há pouco estava a ouvir as aposentações, estamos a ver que, de facto, existem, por vezes, dificuldades de recursos financeiros para depois podermos conseguir concretizar estes objetivos. Ou seja, se os clubes depois não têm meios para cumprir estas obrigações, pura e simplesmente não participam nas competições. E é este equilíbrio que tem de ser encontrado para que, de facto, o atleta esteja protegido, mas também para que o clube possa fazer face a estes mesmos desafios. E estas ferramentas que devem ser dadas aos clubes têm de ser também devidamente correspondidas, como sei que eu falava na questão das atletas norte-americanas, tiveram que contornar a sua própria instituição, mas têm de se encontrar aqui uma forma de todos coabitar para que o atleta seja masculino, seja feminino, tenha melhores condições e para que os clubes também consigam corresponder a isso. Há estas tabelas, existem estas tabelas, estão equilibradas, mas têm vindo a criar também, por vezes, dificuldades aos clubes de poderem atingir estes mesmos objetivos. Temos cinco minutos e cinco minutos repartidos pelos três para falarmos de governança, portanto, e quando falamos de governança, os planos existem, as estratégias existem, mas creio eu que apacámos muito na fiscalização ou monitorização do atingir estes objetivos. Por que nos há por si, Presidente do Jafá? Bom, não sei onde é que ficamos, honestamente, não sei onde é que ficamos. Sei que quando falamos em governança, nós temos que espalhar pelo menos para quatro pilares de destinos. digamos, um pilar de valores, valores como a honestidade, a transparência, a fiabilidade, a honra em relação à palavra dada. ... ... ... ... ... ... ... devem acompanhar no dia a dia da estratégia, está a se ouvir, está a se ouvir, portanto, há um segundo pilar que tem a ver com conhecimentos e habilidades, não é? Existirmente específico daquilo que se vai fazer, o que se chama de habilidade, que isso é minimamente aquilo que se faz, de fazer, de diferentes experiências, ou experiências de prática, ou experiências da escola, ou formação específica, enfim, mas ter conhecimento, depois ter um conjunto de habilidades, e ao nível dessas habilidades, temos a orientar uma ou duas, por exemplo, a necessidade de comunicar, de saber comunicar, de saber comunicar para dentro, quer dizer, para os seus, para os seus membros, para as suas equipas, para as suas associações, mas também para fora, e portanto, aqui, temos que nos preocupar com o desenvolvimento crescente dessas habilidades, particularmente países como o nosso, que são países eclosurados, nós somos um país entrampeado, se olharmos para a nossa realidade, vamos ver que o norte do nosso país se comunica em francês, ao sul, que se comunica em inglês, e nós, cada vez que queremos falar português, temos que olhar para Lisboa, para Moçambique, que neste momento está a fugir de nós, está a comunicar mais em inglês, e portanto, nós, enfim, nessa criação de habilidades, temos que olhar para essa nossa viabilidade, senão vamos ficar aqui sozinhos a falar entre nós, com a dificuldade de nos inserirmos na região, de liderarmos aqui ou ali, a região, e o continente, e, quizá, as federações internacionais. Então, temos que olhar para esse tipo de conhecimento e de habilidades também, que nos fazem, digamos, garantir essa dimensão internacional às nossas experiências internas. Depois, há duas, há outras duas dimensões, que me parecem absolutamente, absolutamente indispensáveis. Uma diz respeito à nossa capacidade de sonhar, saber até onde queremos ir, e a outra diz respeito à montagem dessa estratégia, quer dizer, o caminho que nos leva à materialização desse sonho. Ora, tudo isso tem que ser cíclicamente avaliado, para ser, enfim, corrigido, para ser replaneado, para ser, enfim, retirado daqui e colocado ali, para ser, enfim, muitas coisas. Portanto, esse é um exercício que nós nos temos que obrigar cíclicamente, para podermos avaliar e saber que o nosso desporto está a andar nessa direção. Neste momento, estamos a construir isto ou a construir aquilo. Neste momento, estamos quase a chegar, sei lá, aos dez primeiros lugares do continente. Portanto, sabemos e percebemos isso. Uma coisa é certa. A nossa realidade é uma realidade crescente. Crescente? Se nós olharmos a nossa volta com atenção, percebemos que todos os dias, bom, força de dispersar, não é? Mas percebemos que há sempre novas federações a aparecerem, novos desportos a serem praticados, e apesar de não termos aquele boom no mundo de atletas, temos um boom de qualidade, porque essas novas modalidades também contribuem para a grande visibilidade que o país tem. Por exemplo, modalidades como o Jiu-Jitsu, que ainda não cresceram muito, como nós todos pretendíamos e pretendemos aqui em Angola, mas cuja representatividade internacional já é de sublinhar, mas já é de reconhecer. Portanto, há casos desses que precisamos de continuar a explorar. Agora, temos que avaliar, temos que avaliar, porque essas coisas não se dizem nem se abordam assim, e aí não é. Devem ser objeto de estudo e de avaliação e de discussão entre a nata de dirigentes que temos aqui, em diferentes setores, com diferentes experiências, etc., para percebermos todos o que temos que fazer para pôr a nossa máquina e o nosso desporto na direção certa, na direção das vitórias, e na direção do cumprimento do nosso sonho, que é chegar lá. Chegar lá! E peço-lhe a dizer a chegar lá que todos nós percebemos o que é que nós queremos dizer. Diretor Xambal, como é que estamos em Moçambique? Existem as estratégias? Existem os planos? Existe o que o Presidente acabou de dizer, ou seja, há avaliação cíclica para redimensionar objetivos, para mudar de rota, quando as coisas não estão até certas. Sim, existe. Mas eu quero frisar um aspecto. Um dos grandes pilares do Sambique que está neste momento inserido é a massificação do desporto. Deformação, desporto da área do perito. Mas tem um que leva a grande o financiamento. Este é um assunto que tem trazido à tona a Bairro dos Pétreos, a Bairro dos Pétreos, a Bairro dos Pétreos, porque temos as escolas, o maior foco nosso, o nosso amigo, é que temos de inserir uma das escolas. E a escola é o nosso parceiro para a formação de atletas, seja de futebol, básquet, de ensino, a escola, a escola de faculdade. Mas um grande problema para nós é o financiamento. Do topo, tem existido vários aspectos da busca de financiamento esportivo, seja no desenvolvimento, de massificação e no atualizamento. Esse sim é o grande dilema. Então, por isso, daqui, acho que nesses poucos dias, vou ter a oportunidade de falar com o presidente do Teolico, do presidente do Petro e do outro, meu colega, que é a pessoa, a senhora da La Liga, tentar acolhê-la às escolas, experimentar na nossa, na nossa, no Sambique. Mas, acima de tudo, é interessante, porque vejo aqui, em Angola, que, apesar de não, de competitividade, também reclama-se muito. Obrigado. há também reclamações em Portugal, presidente da Rechete Ferreira. Espero bem. Espero bem, sim. É bom que haja. É bom que exista contestação, porque é ela que nos permite refletir e melhorar e, sem dúvida alguma, crescermos, podermos conversar. Nós também vamos conversar. Mas gostava só de vos dar esta nota, que me parece importante, em nome de respeito à violência, que passa, passa muito, de facto, por, por conseguirmos ter a coragem de considerar que o desporto deve ser um desígnio nacional. e, ao ser considerado o desígnio nacional, nós estamos imediatamente a dar um primeiro passo para conseguirmos dar-lhe os meios que o desporto necessita como a maior ferramenta que existe para que, em termos sociais e culturais, os povos estejam mais próximos. Não existe melhor ferramenta que o desporto. O desporto consegue estar acima de todas as outras dificuldades. Consegue ser transversal e unir uma comunidade fortíssima como aquela que nós temos, que sou profundo defensor da lesófonia e tenho um lastimo muito e não exista a possibilidade, já há alguns anos, dos jogos da Cplp retomarem, dos jogos da lesófonia retomarem. Eu recordo que o Pedro Amatorras foi conhecido em Portugal precisamente através, descoberto, supostamente, porque às vezes estamos a tempos lá, do talento que existe em Ególia e nos outros países, mas foi precisamente nos jogos da Cplp que ele se mostrou e, tal como ele, muitos outros atletas. E é nesse enorme esforço, que eu diria, de coragem, de reconhecermos o desporto com esta relevância enorme que tem, que depois conseguiremos passar a um outro patamar, que é que conseguimos atrair os melhores para o desporto. e, quando digo os melhores, digo também, em termos, sobretudo, da classe dirigente. É necessário que, até sobretudo, nós vamos ter depois um painel sobre a liderança, mas não posso deixar de dar esta nota, que é importantíssimo que exista a possibilidade dos clubes se poderem recorrer, poderem recorrer aos melhores. Aos melhores nas áreas do marketing, aos melhores na área da formação, aos melhores nas áreas da gestão, nas áreas financeiras, porque, sem dúvida alguma, que, sendo os clubes e as associações desportivas um grande substituto do Estado naquela que é o trabalho enorme de responsabilidade social junto das comunidades da Asensia, também tem esse trabalho de estar a ser feito pelos melhores. E isto só conseguimos, de facto, se no topo da pirâmide nós conseguimos reconhecer que o desporto tem esta enorme valência e que consegue chegar muito mais longe, falava-se em alcançar, não é? Consegue chegar muito mais longe desde que tenha um pensamento estratégico pensado e delineado para isso, para conseguir ultrapassar todas as barreiras que existem em termos políticos, em termos de outra natureza, onde o desporto costuma estar em colume e consegue, sem dúvida, concretizar melhor os seus objetivos. Então, obrigado. Obrigado a vocês. Não terminamos aí. Ou seja, terminamos o nosso debate. Agora quero estender aqui à plateia o que vamos tomar três questões. Se eu quero. Então, vou só pedir que se candidatem para fazermos as três e depois haver respostas de um cheio daqui. Portanto, tenho o Luiz ao Carlos, tenho mais uma. Ok. Tanto e três. Pronto. Vou abrir a exceção, o Tinandinho é mais velho e eu tenho que respeitar os mais velhos. e eu tenho que virar para ele. Como? Eu também. Não, mas eu permito as quatro. Se eu posso, tivermos o microfone na sala, pode começar com a senhora aí atrás, se faz favor. Muito bom dia a todos. Vânia Frederico é o meu nome, sou administradora executiva da Ato Internacional Conselho. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o presidente do Estado da Conselho e o São, pelo que disse, e muito lindamente, e excito para fazer, que devemos educarmos nossos filhos, meninas e meninos, em igualdade de oportunidades, não deixar das meninas lavar a louça e os meninos a jogarem a bola para que amanhã tenham igualdade de oportunidades. Muito obrigada por isso. O vinho da boca de um homem significa muito. Por outro lado, como gestora de empresa, eu penso em negócios, penso em números, penso em estratégias. E inicialmente, é uma questão que era apresentada para os presidentes do IET e do PET, mas eu coloco assim muito abertamente, o presidente Tomás Faria disse que precisamos mudar de cultura, temos uma cultura de pedir patrocínio, temos que mudar para uma cultura de negociar. E a minha questão é a seguinte, será que não precisamos de mudar de cultura? de pensamento de negócio como tal? Porque os dois presidentes inicialmente usam o termo muito frequentemente financiamento e arrecadação de receitas. uma instituição filantrópica, não governamental, também faz isso. Mas estamos a falar de negócios, temos que utilizar os termos adequados. Para mim, falar de financiamento, estou falando de empréstimo, será que é a mesma coisa? Mas a dizer o seguinte, sequer estamos a falar de venda mesmo, de venda, de produtos, qual é o nosso ativo, o que é que nós vamos vender, o nosso plano estratégico de comunicação e de marketing e como vender e, como tal, juntarmos a vertente também da accountability, prestação de contas, quantos empregos, quanto é que se fez, quanto é que tem anualmente, etc. Então, eu vejo que existe também a necessidade de uma cultura de negócios dentro dos próprios clubes. Obrigada. Para pedir ali, eu sou o Carlos, se faz favor, e depois vamos tomar aquelas duas para obter respostas. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos, caros de paixão, bem em dólar. Quando entrei aqui hoje de manhã e isto é um contributo que eu quero dar para a discussão e que acho que pode ser um contributo importante, ficou-se pouco a esse nível que eu acho que é um contributo fundamental para o desenvolvimento de esportivo em qualquer país, quando eu entrei à porta reencontrei um velho amigo e olhei e vi o Cardoso e quando vi o Cardoso fiz um esforço e disse espera aí, há quantos anos eu ando aqui? Há quantos anos eu tenho relação estreita com o desporto com as infraestruturas em Ngove? Nos bons momentos, nos maus momentos, nos grandes momentos, momentos melhores, momentos piores, sem nunca abandonar este processo e já lá vão 33 ou 34 cada vez. Portanto, nas minhas palavras, aquilo que eu agora quero levantar é aproveitar de estar aqui gente importantíssima. Todos aqueles que estão envolvidos nisto, falar de coração, pelo enorme respeito e carinho que tenho para este país. Uma das coisas fundamentais para tudo o que vocês acabaram de dizer, as intervenções dos presidentes, é fundamental o negócio do desporto em Angola é um desporto, é um negócio de ocasião e de impulso. Quando há um projeto, há negócio. Quando não há projeto, não há negócio. E depois passa-se outro fenómeno ao abandono das infraestruturas, sistematicamente, ao longo dos anos. E portanto, isto é um apelo que eu faço e é uma questão que eu levanto, que acho que planear e estruturar as infraestruturas que são fundamentais para o desenvolvimento esportivo, que todos aqueles que fizeram a intervenção acabaram por dizer e ao mesmo tempo planear com rigor e com cuidado e ao mesmo tempo não esquecer que as infraestruturas esportivas obrigatoriamente têm manutenção. Daria como exemplo, ainda ontem, fui mais uma vez chamado a uma intervenção de última hora para um aspecto fundamental que vai haver neste país, que é o campeonato africano de básqueto, que é um momento fundamental, importantíssimo para o desenvolvimento, para o marco, para tudo isso e que era para ser feito em determinada zona de Angola e teve que ser alterado e é preciso que os responsáveis deste país e todos nós passamos, posamos a mão em consciência e pensemos porquê que isto se passou. Isto passa-se há anos, não altera. Isto é um grito fundamental para o desenvolvimento de Angola. E isto, digo isto de coração aberto e é este contributo que eu vos queria dar. Obrigado Sr. Carlos. Muito obrigado. Antes de tudo, felicitar os organizadores da confenda. Não vou, como é óbvio, enunciar a mão. Felicitar todos os presentes aqui e em particular as pessoas que neste momento dirigem esta mesa de zona. A minha pergunta é assim, qual é a vossa opinião sobre o precletismo que se chama dos nossos clubes, que era em Paulo e em São Miquel em Portugal, aquilo que nós pretendemos e é o lema desta conferência que é o desporto e o negócio. Ou seja, estamos a falar num caso particular do futebol e eventualmente da Santos. Ouvimos ali o Sr. Danna Liga e tudo mais. Ouvimos o Sr. do Petro e do 1º de Maio do Iliato de Bengala para dar o hábito de ter visto o 1º de Maio. Era para saber qual é a vossa reflexão sobre o ecletismo nos clubes e o negócio nos clubes. Muito obrigado. O Sr. Danna Liga faz favor mesmo para fechar. Deu-lhe usar meu irmão. Deu-lhe usar o convite para a Unidara Mediatek por esta iniciativa dizer que a criança ser humano mais cresce e desenvolve-se. será possível não esquecermos de que a criança comece a brincar no seu quintal depois ganhar o costume e vai à rua. Há um tempo a esta parte estamos falando muito sobre o desporto de estudar. Mas eu gostava de tirar esta dúvida. Será possível uma criança sem a idade escolar e ir para a escola? Se nós começamos a praticar desporto no bairro e nós chamamos a isso de massificação desportiva não é a massificação desportiva que dá o hábito e o costume da criança ou do ser humano à prática desportiva para depois ir adquirindo o hábito e o costume da prática e a descoberta de talento ou da sua qualidade e permitir a submissão na ensino acadêmico nas aulas de educação física pelo que saiba as instituições desportivas não começam com as aulas de educação física antes dos 12 anos como é possível nós falamos de esporto escolar esquecemos que a massificação desportiva é o caminho a porta aberta para que a criança consiga desenvolver as suas qualidades e quando for para a parte acadêmica se descobrir se de facto tem talento para que mora a ligar isto não é dúvida obrigado obrigado às quatro intervenções à contribuição do senhor Carlos aqui o pai Danço faz favor só tenho 5 minutos e precisamos ter sintéticos na resposta obrigado eu vou falar um bocado de esporto escolar eu acho que nos anos atuais esporto escolar na nossa realidade é o que nos podem abraçar porque as grandes metrópoles fala-se da Maputo cada vez os habitantes emigraram para fora das cidades onde os grandes clubes estão instalados mas as escolas estão onde os excedentes estão por isso achamos que o esporto escolar para nós é o caminho mais curto para abraçar o esporto através desta ênfase esporto escolar pode-se praticar o esporto através da massificação de atletas que são próximos aos clubes não há proibição mas acho que o maior índice de prática esportiva para nós é o que seria através de esporto obrigado pegue nesta questão pegue nesta porque gostei e começaria pelo lema na questão do esporto é o negócio o nosso negócio o nosso em concreto no nosso caso é formar cidadãos e melhores atletas é esse o nosso negócio e formar cidadãos através dos valores do esporto e nunca o vemos por isso é que estava a tentar fazer essa distinção nunca o vemos numa perspectiva lucrativa porque entendemos que deve ser sempre reverter sempre precisamente para essa mesma formação como um contributo para as profissões futuras daqueles jovens que passam pelo nosso clube só cerca de 3% segundo os dados da FIFA é que vêm a tornar-se profissionais portanto nós sabemos bem que o trabalho dos clubes é absolutamente fundamental para não só para esses 3% dos valores do esporto mas sobretudo para os 97% que vão prosseguir uma outra carreira o ecletismo três notas muito breves primeira quando nós tomámos posse o Estoropraia em virtude de uma série de vicissitudes através dos tempos em duas modalidades apenas quando nós tomámos posse existia apenas futebol e basfetebol hoje são como eu disse há pouco 21 e acreditamos de facto que o ecletismo é a melhor forma de podermos desenvolver o nosso lema porque de facto há uma oferta enorme que os clubes devem proporcionar daquela que é a intenção do atleta e que não passa necessariamente pelo futebol deve também na minha perspectiva nas tais modalidades amadoras deve ter duas questões fundamentais uma delas a sustentabilidade financeira e muitas vezes isso consegue-se graças a as questões que já foram aqui apontadas do marketing mas também da possibilidade de através dos patrocínios do tal papel de responsabilidade social dos clubes e de interesse público conseguirem depois também ter benefícios fiscais para as empresas que foi um tema que eu não vi abordado aqui ainda com profundidade e que me parece absolutamente decisiva que existe através do Senado essa possibilidade dos clubes poderem obter e encariar receitas nessa perspectiva e a segunda questão a segunda situação deste ecotismo passa pela questão da identidade do próprio clube a modalidade tem que fazer sentido no clube e mais do que fazer sentido no clube às vezes tem que fazer sentido no local ao que está ou seja não faz sentido por exemplo no caso do nosso caso em Cascais não faz sentido termos se calhar vela quando existe um clube na volta de Cascais fortíssimo ou não faz sentido termos rei quando temos um clube fortíssimo de rei e lá mas faz sentido termos algo semelhante ou que possa oferecer algo na mesma perspectiva até para os clubes depois não se canibalizarem em termos de oportunidades de oferta desportiva mas irmos também de encontro sem perder a identidade mas irmos também ao encontro daquilo que a comunidade do clube está inserido pretende e o clube tem de ter essas ofertas disponíveis por isso é que ele diz por sempre com sustentabilidade financeira e numa respeito de formação de atletas obrigado Presidente Gustavo a última é para si devemos pensar na mudança da cultura do pensamento do negócio eu acho que é importante isto agora está desligado sim eu acho que é importante termos a cultura do negócio e termos o desporto para o negócio temos muitas coisas para comercializar para vender para comprar e portanto podemos sim implementar um mercado e fazer que esse mercado respeitando as suas próprias leis e iminências funcione devidamente há pequenas experiências que é possível alargar se há hoje por exemplo na nossa viabilidade alguma dificuldade até de de um clube vender atleta a outro clube se não jogamos para outras realidades como a realidade portuguesa é ser uma questão meramente de mercado portanto na nossa no nosso universo nós devemos respeitar todos os desenvolvidos e portanto as vontades dos atletas dos atletas e muitas vezes as estratégias dos agentes que os protegem dão que a compra e a venda estejam presentes na nossa realidade portanto faz todo sentido pensarmos nisso como um negócio na estratégia do nosso agora eu portanto as questões as questões colocadas que foram já tratadas pelos meus colares de painel e portanto não vou não vou referir a elas apesar de ter opinião à volta delas não me vou referir a elas e isso me permitisse e deixava o resto do meu tempo para que o presidente do Petro e o presidente do ILETE se pudesse referir a uma questão a essa questão de negócio que a senhora não me colocou a mim agradeço as suas palavras na minha direção a senhora agradeço o comentário positivo que fez a meu respeito mas deixava o meu minuto para que o presidente do Petro não se também se não está nos lugares então vou assumir que sim vou assumir que é preciso que a gente passe da fase de pedinte para a fase de negociador e portanto faz todo sentido que olhemos que olhemos não só para a atividade esportiva mas que olhemos para a atividade esportiva em si e para o mundo que gravita à volta dela como um verdadeiro negócio portanto criando oportunidades para todos e construindo aquilo que é fundamental é o mercado de partidos obrigado Alcides Xambão a diretora nacional adjunta do esporte no Moçambique Alexandre Faria presidente do Ministério de Praia Gustavo da Conceição presidente do Comitê Olímpico Angolano Diversidade e Governança foi o que nós apresentamos a seguir bom dia Aplausos Aplausos Brick e aqueles convidados que quiserem se ausentar do memorial gostariam que não se fizessem muito tempo porque o período da tarde promete muita coisa gostávamos de agradecer a doutora Tatiana Mbuta gostávamos de agradecer também a doutora Tereza Ulundo que de fato em representação de sua excelência ministra da Juventude e Desporto obrigado a todos quando forem sensivelmente 14 horas nós estamos de volta para então entrarmos no quarto pré-retorno no quinto no sexto e também teremos uma segunda mesa redonda até já bom apetite até as 14 horas não Glenn só então eu 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 Obrigado. 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 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de angola para o mundo. Contactos 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de angola para o mundo. Contactos 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de angola para o mundo. Contactos 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de angola para o mundo. Contactos 926-410091 e 940-1442-50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de angola para o mundo.